Muito boa noite, guardiões. Vamos começar o trigésimo nono, olha só, quase 40 episódios de Hell's Vengeance, nessa campanha de performador RPG, em que os jogadores são os iões da história, não os mocinhos. Meu nome é Caio e eu sou o mestre dessa maluquice aqui. Vamos começar apresentando os jogadores que estão presentes. Abaixo de mim tem um músculo que não está presente, vamos para o próximo, que é o Grigori. Boa noite, gente, jogando com o Grigori. Meu ocultista é o arqueiro do grupo, faz um pouco de cada coisa, é nóis, mano. Depois nós temos o Tomate jogando com o Morkant. O Morkant também faz um pouco de cada coisa, se cada coisa for derrubar pessoas. E é isso. Depois nós temos o Peppa jogando com o Ilion. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com o Ilion, o Sorcerer dessa bagaça, bora derrubar todo mundo do buraco. E depois nós temos o Fael jogando com o Dalek. O Fael está jogando com o Dalek, o Dalek é o assassino do grupo, ele também faz um pouco de cada coisa, se poucas coisas for igual a furar pessoas. Então, é isso. E por fim, nós temos o Max jogando com o Valerian Fawkes. Boa noite, gente, aqui é o Max. Eu peço para as pessoas fazerem quase nada, porque eu acho que eles sabem fazer. Esse grupo é grupo de golpistas, né? Cara... O Peppa e o... O Morkant derrubam as pessoas. Eu também derrubo, cara. Você também tem Tripp? Não, eu tenho Tripp nises, cara. Ah, mas você tem as pessoas que eu amarei na mente. O Fael golpeia as pessoas por trás e o Morkant derrubou a si mesmo. É um grupo de golpistas. O Musgo é um balanço interessante do grupo, sabe? Sim. Ele atua como um desafio para o grupo, já que ninguém acerta a gente, ele acerta. Ele ainda não me acertou, mas eu também não fico perto dele. Cada turno que eu passo, eu fico, puta que pariu, Musgo. Não, não. Porque eu não estou sempre ali do lado. Eu não tenho muita vida. Eu sou meu papel. Bem, uma breve recapitulação do que aconteceu nos últimos episódios. Vocês, há algum tempo atrás, trabalhavam para este homem com esse mustache magnífico, que é o arquibarão da Deros Fex. Porém, essa pessoa está os traindo. Ele, como posso dizer, deu a vocês a missão de ir até essa região do mundo, que é o Bossa dos Sussurros, e recolher alguns ingredientes para fazer um ritual mágico. Os ingredientes são, se eu não escondi, esses aqui. Um coração de anjo, um coração de azata, um coração de arconche, um coração de agatium, quatro chifras de unicórnio e um talismã, que é o talismã infernal, que é desse talismã aqui. Vocês estavam realizando a quest numa boa, quando vocês descobrem que, aparentemente, vocês faziam parte do ritual também. Pois ele ia os entregar a um poderoso diabo, em troca de um controle de um portal para o inferno, que era o que vocês estavam tentando fechar. E vocês destruíram o familiar dele, que seguia vocês, entre outras coisas, e aparentemente ele resolveu revidar. E colocou um grupo de pessoas disfarçadas de vocês para cometer atos hediondos aqui na região, para jogar as pessoas, a população e os Raonites contra vocês. Vocês conseguiram descobrir o que estava acontecendo, e assassinaram de uma maneira bastante bonita essa galera que estava passando por vocês. que era este cara aqui, Galvin, este Strasbucket aqui, Igor, este Halfling aqui, Hildo, este Meio Orc aqui, o Grooke, esta Bruxa aqui, a Ferina, e este Bardo aqui, o Zindu. Então vocês assassinaram todos eles, de maneira, tipo, muito simples, vocês impediram, ó, perderam condição descansando, e mataram todos eles. Algum dele acertou um golpe na gente, eu tô falando contas? Ah, eu tomei. Eu tomei uns 30, 40 de dano. Na verdade, era para ser um compadre difícil, mas quando vocês mataram a Bruxa, tipo, antes de ela conseguir abrir a boca, foi fácil. Cara, eu não tivesse conseguido abrir a boca, ia ser difícil. Cara, ele estava falando de uma statica tensa, que ele ia usar na gente depois. Sim, mas não deu muito certo. E, por exemplo, se você fosse lutar contra o Schwarzbacher, Tomate, você ia ficar triste. Ele é intripável. Não. Ele pode dar parry no seu strip. Olha, isso é triste mesmo. Ele ia ficar, puf, puf, parando e indo na sua direção, sabe? Mas, você atacou o cara que não fazia a sapatia, o post de dano do grupo. Então, ele não deu muito o que fazer. E vocês terminaram a missão de vocês no dia anterior, justamente na Estadela do Cell Knights, Estadela Ordial, entregando para eles as cabeças das pessoas que vocês mataram e livrando a barra de vocês aqui. Bem, quais são os objetivos de vocês? Vocês têm, ainda, ainda, que conseguir preparar o ritual e pegar um coração de Arconte, certo? Não sei se vocês lembram, vocês conseguiram pegar o coração que faltava de Azata no último jogo. Então, falta um coração de Arconte. E vocês também estão... o chifre de Nicórnio, é verdade, esse deles. E vocês também estão atrás de uma recompensa que os finalistas estão oferecendo aí, que é esta mulher aqui, conhecida como a Dama Savage das Bestas. Oralá vivo ou morto, por uma recompensa de 3 no pé. Então, quais são os objetivos de vocês? essa é... depende muito do que o Valerian não mais surgiu ali, não? Ah, o Fox olha ali. O Fox queria dormir. Eu não dormiria nesse lugar aqui, porque aquele cara estranho foi perto. Qual dos caras estranhos? Qual deles? O que tem o olho fundo, uma cara desolada e que você matou irmã. Eu sei. Ele perdoou a gente publicamente, eu não ficaria aqui para contar a história. Bem, eu... acho que no momento a gente deveria ir atrás e voltar a viajar, né? E ir atrás... Cara, você pode me dizer... A gente pegou a informação de onde é possível ter unicórnio, certo? Sim. Aham. Você pode me dizer em que região que é? Na Mata Cicatriz? Já te falo. Eu acho que é. É, na Mata Cicatriz, sim. Entre o rio que passa aí, que é o rio Iselt e a via Bosca dos Sussurros, que é uma estrada que sai do cenário e vai até... Entre. Até a cidade de onde vocês vieram. Isso. Nossa. Beleza, então, gente. Está na hora de voltar para o cenário. Assim, né? O jogo, vocês viram, vocês viram para o cenário. Algumas últimas três sessões, basicamente. A gente deve ganhar um bônus que a gente já abriu uma trilha famosa já nesse caminho. Tem mercadores seguindo os nossos passos. Beleza. Quando vocês andam a mesma que eu? Eu nunca lembro, assim, que eu pego. Eu estou vindo todo o jogo. Eu acho que se moveu o castelo. É, porque estou olhando até pegar o ímpio embaixo, tá? É difícil de pegar. Então, ó. São basicamente três dias de viagem até a cenária. Então, me role três, dez, cem, Falks. E, por favor, não tire o número baixo. E lá vamos, não prometo nada. Nossa, agora peguei um álcool. Dezesseis. Beleza, nenhum deles é baixo suficiente. E, felizmente, a viagem de volta por cenária é tranquila, ineventful. Vocês passam pela trilha que vocês estão calejados de conhecer todos os detalhes da trilha, já sabe? Todas as árvores, todos os cantos. Olha, a gente matou porco aqui, a gente matou o Lorde Devil ali e foi em três dias tranquilos. Deixa eu ver se eu tiver nenhuma tempestade de gelo no meio do caminho. Uma tempestade de gelo só para dar aquela ajuda. Impossível, né? Sempre pode acontecer, né? O Baco está morto, peraí. sem escutá-lo. Tem alguém lambendo o microfone? É o que parece. Não sei. Que porra é essa? Essa é uma coisa estranha. Você soou muito mal, cara. Se for só lambendo, acho que está bom, né? Vamos não pensar muito a respeito disso. Vamos fingir a explicação que aconteceu, né? Foi emprestável. E vocês chegam na bela cidade de Senara. Chegam mais ou menos umas quatro da tarde e tal. que acontece? Que você está fazendo? Tudo bem, aí? Oi? Está bem, cara. É você. O seu microfone. O que o microfone está fazendo? Está fazendo uns barulhos muito loucos, velho. Não, não é possível. Ele está nos seduzindo. É isso que ele está. É, meu, caralho. Parece que o microfone resolveu ficar uma bala. Espera aí. Espera aí. Parou? Eu acho que sim. Acho que foi. Que bizarro, cara. Mas é um zoom muito estranho, cara. Não é normal isso. Tá, a minha ação foi colocar o meu tablet em cima de um travesseiro, cara. De novo. Continua. Voltou. Caralho, mano. Parece que está fazendo, tipo, um Ah, é esse barulho, cara. Espera aí. Ah, não entrou a ver a porra. Engraçado que, tipo assim, aqui para mim nem verde fica. Não, agora fica tranquilo. Mas uma hora começou a fazer um som estranho que, pensando bem, deve ser o som no tablet deslizando na fronha. Se pôs em um travesseiro. Deve ser isso. Mas acho que parou. Não, eu fiz uma ideia mais legal. Eu tenho uma mesinha aqui, eu vou colocar isso na bebezinha. Cara, é só eu falar. Acho que parou. Acontece, cara. Beleza, agora parou, né? Espera aí. Acho que parou. Então é o Ivo para o seu ponto, né? Alguém fala aí, acho que parou. E aí, eu vou ver se parou. Agora... Acho que parou. Parou, aí foi. Beleza. Carabotei na mesa, parou. Parou o meu script também. Funciona, por alguma razão. Chupou o teu script, cara. É possível. Cara, eu não sei que diabo acontece pro jogo de funcionar, às vezes. Simplesmente, para. É beijos, cara. Nada funciona aqui. Agora foi. Sei lá. Agora foi. Foi duas vezes. Estamos no dia 9 de abadios. Agora tá certo. Pera aí, só passaram-se 9 dias e você começou a fazer item mágico lá, viu, Valkus? Quando você queira adiantar os trabalhos lá da... da sua cohorte. E você chega em cenária. Bem, a cidade não mudou muito desde que vocês passaram por aqui. Faz, tipo, 3 dias vocês passaram por aqui. As pessoas saem de casa 8 dias, trabalham normalmente em seus afazeres e à noite voltam para suas casas e se trancam com medo de ser atacados por criaturas daqui. É normal ter ataque de criaturas aqui à noite e de vez em quando aparece um boato de um assassino que mata pessoas enquanto elas dormem. Sem falar dos boatos das adondezas que tinha um grupo de pessoas que está destruindo vilas. Então, apesar de vocês terem matado eles já, os boatos ainda existem e vão existir aqui durante uns 30, 40 anos e vão continuar existindo como uma lenda urbana aqui da região. Uma lenda rural. Uma lenda rural. É verdade. Nossa, cara, para com isso. E se vocês passam pela cidade, imagino que disfarçados usando seus pés de disfarce. Eles querem fazer alguma coisa aqui ou querem conseguir viagem? A gente segue viagem. Se vocês quiserem, tem loot para vender. Podia pelo menos vender loot e comer, né, cara? Onde eu, o jogador, possa avaliar esses loots. Vou jogar no chat. Olha aí. É o livro book 3, lá embaixo. Lá no final. Tem coisa pra caramba, hein? Vou até ver esse negócio. São todos aqueles que tem o... Onde está? Tem a barra sold lá, são todos aqueles que tem o 1 na frente. São todos aqueles que estão lá embaixo, na verdade. Sim. Vale coisa, hein? Isso é tudo loot do último grupo. Vou comparar aqui com os itens que a coisa eu aviso. Tranquilo. Se ninguém for pegar nada, dá mais ou menos uns 7 mil pra caramba. Nós somos 6. Pô, isso está acima do limite da cidade. A gente vai quebrar a economia local. É a coisa mais má que a gente já fez. Vamos gastar tudo e acabar com esse lugar, cara. As pessoas vão passar fome, e vão poder, tipo, vai ter 16 moedas de ouro e não poder comprar o pão. O limite da cidade é 37 mil. Por causa de ficar tranquilo, a cidade consegue absorver bastante recursos aqui. Mas não é, tipo, 7 mil pra cada? Então, a renda pode quebrar a cidade. Não, não. O item mais caro que eles compram é 37 mil. Acho que não tem nenhum item desse valor, sabe? Ah, tá. Pensei que era no geral. Falei, pô, no geral o que vai dar com 82 mil, né? Falei, rapaz, a gente vai quebrar a cidade. Por causa, se eles tiverem algum item que valha mais do que isso que eu acho que não tem, eles pagam no máximo escolher o item, sabe? 7 mil é o limite que eles pagam. Então, eu tava pensando pegar essa Cloca Resistance mais um porque eu ia pedir pro Max fazer uma depois. Mais dois, quer dizer. Pra mim é mais um. Eu nem sei o que eu vou fazer ainda, cara. Aqui tá escrito que você pediu uma Cloca ou 20, Intellect. Eu pedi. Deve estar errado porque a Cloca é slot errado. Cara, nem eu uso isso. Tá anotado aí algo que eu pedi? Cara, eu devo ter feito um dor de cabeça. Foi mal. É uma Cloca Resistance. O Morcante... A minha Redband avisando que ele quer um anel que deixe ele grande. O Caio ainda decidiu quanto que ele vai cobrar por isso. Eu falei quanto foi, não falei naquele cheque. Não, você falou que você não ia cobrar o preço que é calculado e ficou por isso. Ah, você falou que ia ser mais caro normalmente. Por conta que... Eu acho que mil é mais do que o preço calculado. Era dois mil, não era? Ficou ganhando três mil. Se eu não me engano, era isso. Cacepa. Não, Caio, você não falou nada. Você só falou que não ia ser o preço calculado. É dois mil o valor, não é? Não lembro agora. É. Então é três mil. Eu falei, eu acho, porque eu não falei para vocês. Não, ajuda aí. Tá, já entendi. Você falou no seu coração. Não, eu falei para o Costela quando ele queria um também. Acho que foi isso, já aconteceu. Ele ligou para a mãe dele logo em seguida e falou o preço para ela. Ok. Deixa eu botar para o Roll20 que eu sem querer fechar ele quando eu abri o link. Pera, Pera, Max, foi mal. Eu já mudei aqui a minha cloka com a resistance mais dois. Eu não sei nem se o preço está certo, porque se eu fiz isso daqui com dor de cabeça, isso daqui deve estar um caos. Cara, desses itens daí, acho que talvez o de metamagic roda de bala assim ali, talvez seja legal, não sei. Sim, eu tinha pedido esse negócio também. Posso colocar você aqui para eles? Uhum. Ou, coloque também. Olha, alguns itens que vocês prefiram estão prontos, só faltam entregar. Estava preso em Curitiba. Estava preso em Curitiba. Vocês podem comprar um Scroo Teleport e mandar para cá, ou mandar para os Correios, que torcer para não ser abordado. É muito caro o Scroo Teleport. Os Correios em que ele é que funcionarão bem. Não fosse tão caro. Max, você está livre. Vai que é? Eu estou livre do que? Da minha Cloca Resistance. Ah. Ah. Eu estou pensando em se é possível onde eu vou pegar esse amuleto da amaldura natural. Natural arma? É. Porque meu slot do amuleto está de boas ali, e minha amaldura azuladinha. Tá. Pode ser, cara. Só toma cuidado porque o loot aqui, pelo menos, a gente tem feito ele dividido de uma maneira igual. Então, teoricamente, se alguém pega um item, diminui do preço total que a pessoa vai receber de grana depois. No geral, então não está quieto, porque se eu estou levando porrada, algo está errado. Eu tenho que estar longe do combate, não perto. Não há porquê. Não sei se vocês que sabem, posso colocar aqui. É só tentar explicar um pouco como funciona esse planilho. Não, o Morcante está confiante em si mesmo, não precisa de amuleto em outro lado nenhum. Ele não é um urso, ele é um ser humano. Então, se for ver, tipo, lá em cima, logo no começo da planilha, ele tem divisão de tesouro. Alocando os itens para o Pepo, o preço dele, tipo, a divisão de itens dele foi bem, vai ser bem triste. Não, eu tenho que deixar quieto. Eu tenho uma pergunta, cara, quanto dinheiro a gente ganhou até agora? Em total, vai dar uns 69 mil, mais ou menos, somando o valor de todos os itens se a gente for vender tudo. Entendi. Mas aí, a gente liquidar os assets e focar em produção interna, você quer dizer? Usar uma companhia aqui. Costuma ser mais, tipo, quando você pega um item da planilha, ele é seu, ele está na sua mão, ele já está pronto. Só que, costuma ser rentalmente mais negócio você esperar se você tem a oportunidade de fazer um, tipo, economicamente é mais viável. Então eu vou voltar no meu coisa aqui. Pode vender o... O clock? Não estou com tanta grana assim, não. Acho que a gente paga um terço, espera o tempo, é isso, né? Paga metade, na verdade, não é? Metade? Eu pensava que era um terço. Eu não sei como está funcionando na planilha atualmente, mas normalmente, tipo, quando você pega, você... você perde dinheiro, você ganha tempo, mas você perde dinheiro. Isso é uma coisa que eu queria conversar com você, mas não vamos fazer isso agora. Oi? Depois a gente conversa sobre isso. Tá, bota o cara na conversa, porque é ele que faz as contas. Ah, beleza. É isso que dá, colocar o computeiro para fazer conta. Então vocês, basicamente, venderam todos os itens aí, né? menos os que vocês pegaram, aí foi isso. A gente não pegou nada não, cara. Não? Chau. No final, no final, a gente mudou de ideia. Você vai ficar com a Meta Medic Rod ou o Vendor também? Vou ficar. Tá. Porque eu acho que isso daí o Max não faz ainda, né? Ainda não. Tá. Então, tá. Então, faça as divisões aí e jogue dinheiro no chat para as pessoas saberem quanto elas ganharam de dinheiro. Tá. só marcam as coisas, né? O dinheiro será colocado eventualmente na planilha ou cada um cuida do seu? Só para motivos de capacidade. Como? A gente joga quando você ganha e você coloca na sua ficha, basicamente. Ah, tá. Eu quero saber se estão colocando na ficha ou se estão colocando na planilha. Não, não. Depois que divide o dinheiro vai para cada um, basicamente. Não, beleza. Olha, isso aqui vai para o... Vou jogar na... aqui no rovinte. Isso aqui é para o... Para mim... Eu acho que vai ser um preço muito igual... Deixa eu colocar para todo mundo que é igual. Para mim, para o Fox, para o Gellius e para o Morcante é isso aqui. Alguém... Alguém anota o do Gellius na ficha dele, por favor. Vou fazer isso aqui para ele. Eu vou jogar esses valores também na planilha como o baixo. Eu aprecio que vocês colocam cinco casas decimais. Isso foi culpa da Excel. Rapaz! Ignora os 3x3x3. Tipo, porra! O que é isso, cara? Estou trabalhando com Bitcoin agora. Isso aqui é do... Pepo. Caramba, o músico tem muito dinheiro. O músico tem muito dinheiro. Eu gastei itens para ele e ainda sobra grana, cara. Isso aqui é para o Morcante. Cadê o meu, pô? Esse meu secundário aí é extra? Hã? Não, o seu é o 7700. O 4 mil é do Pepo e esse 5 mil aqui é do... 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 do Grigori. Tá vendo meus 58 uns quebrados? É seu, Morcante. Aí sim. Eu vou pegar um... Eu vou pegar um centavo de todo mundo e fica rico. É. Eu vou colocar esse valor na planilha porque aí fica fácil saber depois quanto foi para cada um. Eu vou colocar isso como baixa de como se a gente tivesse dado clay neles, sei lá. Só que eu vou tirar os 3, 3, 3. O músico o músico está com 36 mil de dinheiro. Nossa. Estou com 14.201. Estou com 7 mil. Eu devo ter... Quanto que eu tenho? Com esse dinheiro eu vou para 7 mil também. Eu vou para quase 7 mil. Quase. Por 20, pior. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ah, acho que eu esqueci desse negócio. bem, beleza. Então vocês vêm no uso de vocês, pegam uma grana boa, investem na bolsa de valores de Kiliakst. 7 mil e quatro. E o que vocês fazem depois de ser ensinado? Vocês passam um dia em cenário, imagino eu, comem, bebem, se divertem um pouco na cidade, sabe? Eu imagino que eles não têm mais a casa do Barão para ficar, então vocês devem ficar em instalagens normais. E vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Quais são os próximos passos de vocês que estão aqui em cenário? Eu tô fazendo contabilidade do loot. Mas eu tô acompanhando o grupo. A gente tava indo em busca daquela mulher de nome e título importante que eu esqueci. Eu tô meio zoado hoje, gente, então a gente quase saiu em busca dos minotauros, mas estamos atrás dos unicórteros. É, cara, é bom que só precisa matar dois. Vou pegar quatro tiros. Então vocês avançam, né? Passam o dia na estrada, né? E avançam até aqui. É um dia frio, no final de quando vocês estão no inverno. E... rola pra mim ainda assim? É mais um dia tranquilo. Então vocês avançam na estrada, fazem acampamento, faz uns dias de dias aí, é um pouco frio, mas vocês chegam aí, onde vocês estão agora. Quais são os seus planos, exatamente? Eu comento com o Fawkes. Nossa, temos alguma ideia de onde achar os unicórnios? Sim. É... Mata-se o que me lembra? Pera pra cena tem um cachorro. É... Como é que a gente passou com isso aí pela cidade? A gente falou que a gente tava fazendo com a Spade Harry Potter. Não, eu usei Disguise Other nele. Acabou. A gente pintou ele pra parecer que são três cachorros andando junto. Não, cara. Eu usei Disguise Other e ele virou... Sei lá que ele virou, cara. Chihuahua. Um crocodilo. Quilo de três cabeças, né? Muito menos suspeito. E aí, povo? Ok. Então, como eu estava dizendo, a gente já tinha essa informação. Ela está entre a Via Bosca de Sussurros e o Rio e Zéude. Certo, Caio? Isso. Isso não faz o menor sentido. Então, não é na Mata-Cicatriz. Você vê como a vida é complicada. É nos murmúrios, na verdade. Mata-Cicatriz era outra coisa. Beleza. Então, o que nos faz entrar esse square aqui conta? Se você quiser explorá-lo, você pode explorar apenas perto dele. Não precisa explorar ele inteiro, né? Pode explorar só desse lado pra cá do rio, né? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Então, vocês gastam um tempo aqui explorando esse square aqui. Rola pra mim um de 100, Max. Vocês gastam em... Quanto que era mesmo pra explorar um square de floresta? Três dias, né? Eu gasto dois dias, digamos assim. A metade dele. Já passaram quatro dias que eu não posso contar. 45. Vocês estão nos murmúrios aí? Sussurros. Sussurros. Cadê? Foi 45, né? Mano, beleza. Enquanto vocês exploram aí a... essa parte verdejante aí e tal, vocês estão entrando explorando, vocês estão de parte em parte tentando encontrar alguma dica, alguma pista. Vocês estão aqui, então, Gellison com vocês e tal. Tá todo mundo aí, teoricamente. Gellison é só uma coisa afastado. Ele está... cuidando das posses de vocês. Vocês estão andando aí. O projeto está meio distante. Contemplativo. Pensativo. Nós os curamos nos últimos dias? Ah, espero que sim. Alguns dias. Vou ficar do lado do Morcante. Sempre o último ficar do lado do Morcante. Todo mundo aqui, né? Vocês estão aí tranquilos andando, explorando a felva, tal. O Gellison mais atrás junto com a... com a... Ranger de vocês patrulhando coisa. Melinda. A Melinda quando vocês ouvem um com o Ivo. Pensei que era a Melinda fazendo isso. Eu ia olhar feio para... O que vocês estão fazendo, mulher? Pessoas, vocês ouviram isso? Meu... Dá-lá, cuiva de volta. Cacete como você é desafinado. Eu sou um alf do assassino, não um bardo! Eu ia falar que isso é tão comum que eu nem liguei, cara. Alguém respondeu, é um nível um pouco mais alto do que o de nobo normal, sabe? Vocês ouviram um... aparentemente mais perto do que estava antes. Ah, acho que eu vou me esconder. Eu venho para essa área aqui, onde está todo mundo, e fico atento para defender esse bando incrível de como juradores e o Ladino. Cara, eu vou usar stealth porque eu quase não posso usar, cara. Quando eu posso usar, eu quero usar. Eu tiro 3 no dado. Beleza. Bom, entre stealth. Alex, chega aí, high five. Ok, high five. Espera aí, espera aí que tem um efeito, vou responder muito rápido. Ah, foi mal. Devolve high five. High five. Estou de stealth aqui. Uou. Mas não é rounds? Não, é minutos. Não, o brinque é rounds. É rounds? Eu acho que o brinque é rounds, só o Namboca é minutos. eu confiei a rounds, bora desperdiçar a magia. Não, então, peraí. É, passa o minuto, vou aparecer de novo aqui, cara. Sobe, dá um minuto de volta, né? Puf, que atualmente é o desastre. É, eu olho pra cara, vocês têm razão, o Dr. É rounds. Eu olhei pra cara, ele lhe, o que você tá fazendo, cara? Eu copiei da invisibilidade, então não copiou a duração. Bem, enquanto vocês estão aí, se escondendo dos uivos, vocês vêm, um grupo de criaturas, se aproximando pelo sul de vocês. Tá, está, tá. Eu já fico atento, mas eu fico mais pai com os aliados, pra não... Pai. Cara, eu não sei porquê, mas parece que eu já vi esse bicho antes, nessa mesma campanha. É possível, o Dr. Wolf não é tão incomum assim. E vocês vêm, essas criaturas, andando direção a vocês, assim, rosnando, farejeando, vivando. Isso é uma árvore. Oi? Isso é uma árvore. É? É uma árvore. Eu tô atrás da outra. Eu tô em cima de uma. Cara, eles farejam, eles sabem que tem alguma coisa aí. Podem rolar a iniciativa. De boa, eles não estão vivendo. Sim. Pontos bônus, se você pular em cima deles, e montar ele em batalha. Ativamente. Tipo, rodeio de Dine Wolf, cara, esse é o futuro. Você acha que você não tá querendo demais, não? Pô, cara, ele é pequeno, é a chance dele, velho. Ele é pequeno, tá escondido em cima de uma árvore, porra, até a gente pode montar neles, cara. É, que o Halpern tem vantagem, né? Uma espassosa. É tipo um carro de luxo pra eles, né? Uma limousine. Uma banheira. Não foi nessa campanha que vocês mataram os lobos e levantaram eles como mortos vivos? Foi? Acho que foi. A gente teve que abandonar eles. É, cara, acabou com a nossa alegria. Vocês podiam ter tratado com agora, mas acabei de levantar do eles como mortos vivos, sabe? Vocês não quiseram? Essa é a vez da Alec. Ah, eu tô aguardando, não vou pular lá no meio agora. O Mark era jogar Haste. Ah, bom, o Markant tá aqui vadiando, vou fazer aquele negócio que eu faço, de aumentar a minha área pra mais do que um, e bater em todo mundo. Aquele quatro milho de combate. Beleza. Deixa eu dar aqui uma aura. Em vez do Darywolf 1, cara, ele sai correndo na sua direção. O Fih entra nas faras de uma ameaça. Vamos lá, começa a festa. Derrubar? Vocês estão vendo a aura dele? Vocês estão vendo a aura dele? Não, não tem aura. Coloca pra eles, pra vocês verem. Porque é a parte mais legal dessa habilidade. Agora tem aura. E você vai, o seu golo, vai com a mansoração pulando, flarejando, rivando, e você bate na perna dele, e ele tomba no chão. Eu até já ganhei um de graça, só tá aqui esta, né? Sim, acho que sim. Então, que foi o trip. Tome. E você, derruba o lobo e já bate nas costas dele. Com muita raiva de você. Grigori, sua vez. Hummm, parece uma boa hora para usar rei. O que é que eu vou usar? Saiu do meu esconderijo. Eu vou usar essa magia aqui. Como você, então, usa rei nas pessoas? Eu acho que eu estou fora. Por que? Eu estou em stealth. Você pode estar em stealth só para eles, não para o Grigori, se você quiser. Se tiver uma área que está te vendo. Dá para fazer isso? Dá. Se tiver uma área que está te vendo, dá. Então eu estou fazendo isso. Beleza, então todos vocês estão acelerados. O mundo parece que fica mais devagar para vocês em volta. Vamos posicionar um pouquinho para cima aqui, pronto. Beleza. Esse lobo 3 aqui, ele vai tentar pegar você, Grigori. Viu que você falou para levas arcanas, ele não gosta de magos. Eu não falo mais levas arcanas, cara. É só as pessoas falam tão rápido. Opa! Pode bater. Por que a gente impede ele. Beleza. Ele cai aqui no chão, mas ele ainda está na área do Grigori, basicamente. Então ele caiu, mas eu mordei você no chão, Grigori. Tem 24 de sear. Ah, quando eu estou no chão, eu tenho menos 4 para atacar. Eu tenho 25, na verdade, né? Mas eu vou te morder, mas o que vem debaixo não te atinge, cara. Pegar sua batata da perna, assim, você pula para trás. Posso dar o meu golpe free nele? Pode, pode. Esqueci que você vai atingir sobre o turno. Eu só... Eu devia pegar uma proficiência com um ataque desarmado para chutar as coisas que o Grigori e o Morkant te roubar, cara. E ele cai no chão e leva uma lançada nas costas. Falco, não, agora o lobo 4, no lobo 2, que a gente ajudou ainda. O lobo 2 vai até você, Morkant. Tenta te pegar também. Ele também para aí, vamos lá. Cara, esse é o outro de Morkant. E tem outro lobo no chão aqui. Que leva... Você acertou. Esse foi o seu sexto ataque de oportunidade, eu não sei quanto você tem. Quando eu derrubo, eu ganho um ataque, mas não fala que é oportunidade. Não fala que é oportunidade? Quando ele levanta é oportunidade, mas quando eu derrubo eu bato de graça. É o Greater Trip? Eu tenho o Greater Trip. Não, tudo bem. Mas ele não é considerado como um ataque de oportunidade? Não, é considerado o primeiro quando eu derrubo. Quando eu derrubo, eu bato na pessoa como um bônus. O ataque extra não é oportunidade. Eu assim... Ah, tá, pera. Você tá falando do Fortuitals. Não, tá assim. É o do Trip. O Trip é oportunidade. Sim. Mas quando a pessoa tripa, eu ganho de graça um ataque. Não, acho que não. É o Greater Trip que eu tô falando. Quando a pessoa cai, ele gera também, basicamente. Ah, então eu assumindo que 3 e meio tá certo. Tipo, 3 e meio, você derrubou, você bate. Então, perdão, gente. Não, não. E a farra acaba agora. Aí foram 6 de oportunidade. Na verdade, a farra depende da sua destreza, não é? É destreza mais o quê? Mais um, mais dois? Mais um. Mais um. Mais um. Então, um instante. Essa aqui é uma proteção de no Rebels. É, a farra acabou. Você derrubou 3 lobos e bateu em 3 lobos. Você pode fazer, às vezes é só derrubar, não bater de novo. Se você achar que não vale a pena, às vezes. É que você tem o coleguinha de combate, que é o Gellius, né? Ele não vai estar aqui. O Gellius tem esse aí, dando ataque a todo mundo também. Sua vez, Falks. Aqui ele tem um só, eu acho. Ele não tem a feed. Sua vez, Falks. Nada que você possa ser consertado depois. Sim. Ah, bro. Vocês sempre estão nas piores posições possíveis, né? Manda logo a freeball. Nós estamos em posição tetris. Cara, deixa eu só checar uma habilidade minha aqui. Se eu puder usar ela à distância... Não, é só em mim, então esquece. Beleza, cara. Manda uma fireball aqui pra trás, de forma que não pegue o Dalek. Beleza. Consegue pegar o outro lobo ali atrás também? Consegue, né? Consegue. Se eu sou o 20, eu consigo. Então você olha lá atrás, faz uma pequena prece a Asmodeus. Começa a mexer suas mãos e vai surgindo uma pequena bola de enxofre na sua mão. E você lança ali atrás. E ela explode. Quanto 20? É, mas foi tudo no concentration. 27 de dano, cara. 27 de dano tem jeito a reflexos, né? Esse dano foi bom. Qual que é o DC? 18. Em um passo, eu tomo a sua metade. Então ele toma 13. Os outros dois tomam um dano inteiro. Então, cara, tem um lobo aí na sua frente, que tá no chão. Cara, ele tá muito machucado. Ele tomou, tipo, o Trippi tomou uma bola de fogo na cara. Ele tá com, tipo, um... Seja de vida. Ele explode, assim. Você tem que ter aquele cheiro de lobo quinhado. Lobo assado, sabe? E eu vou me mover pra cá. Pra impedir que os bichos cheguem no Elyon diretamente. E o imprestável vem... Ficar invisível. Beleza. Vezo, lobo, 4. Tomanda bastante. Tomanda 50. Ele entra nessa área e te morde, Falx. Então ele vem até aqui. Dá uma mordida. Peraí, peraí, peraí. 28, te pega? Não. Cara, então o lobo vem e morde o seu escudo. Feio os dedos, ele cravando no seu escudo, assim. Elyon, sua vez. Vamos todo mundo agradecer a audácia do lobo 4? Porque eu vou imitar o Falx. Só que no inferno. É o raio. O lobo aqui. É um cone de 10 feats, né? Você pega esses dois. Raio. 10 feats. Ah, é raio. Então você pega todos eles. Uhum. Beleza, qual que é o DC? 22. Cara, isso é... Isso é uma habilidade? É uma habilidade. Uma vez por dia. Então muito bem gasta. Então seus olhos começam a pegar fogo, assim, sabe? E cara, o chão em volta deles parece que se abre. Um buraco direto pro inferno. E sobe um pilar de fogo dos lobos aqui. Quantos foram dando? 36. 36. 47. O Carlos foi bem cinemático. Você torra todos os lobos. Você sentiu um choro forte de enxofre. Primeiro enxofre, depois carne queimada. Depois carne bem passada, porque tem lobo que foi pra menos 17 de vida. Sou bom. Sobrou um. Da Alec, sua vez. Dá pra dar um pulo de ajuste aqui pra baixo? Dá. Eu dou um pulo de ajuste aqui pra baixo. Se for alt, isso é a minha vez que eu tô mudando. Não, não dá pra não. Só ataque, for ataque nele. Beleza. Manda bala. Primeira vez ele que ataque, os outros não são. Uhum. Não confirmou o crítico por motivos de um. Teve um crítico. Uhum. Opa, peraí que fiz besteira. Cara, e com um Dalek em cima do lobo e saqueia ele até o olho. Então, tá no chão, caído. Você chega assim, começa saqueando. Enfia a primeira daga, tipo, perto do pescoço, outra nas costas. Foi saqueando ele várias vezes até que ele parou de se mexer. O cara tá jogando a caça em screed, cara. Aqui que tá jogando, tipo, D&D, o cara ficando... Mantei o Gerylhos lá na moita subindo as calças, né? Pessoal, o que eu perdi? Ele enrola na mão assim. Ele enrola um em bici no ar. Ele chega fivelando a calça, né? Opa, que eu perdi, pessoal? Pele, comida, montaria. Beleza. Tipo, faça, assim, uns três dias aí. Durante três dias, o que vocês encontram são os lobos. Nenhum sinal de unicórnios ou coisas do tipo. Aparentemente, eles não estão neste pedaço do bosta. Dá pra rastrear o unicórnio? Difícil. Assim, conseguir achar algum pedaço pra eles. Senão, nem nada parecido aqui, sabe? Com ser rastros de unicórnio. Eu já perguntei pro diabinho onde tá, cara. Eu não posso perguntar de novo. A gente vai achar que é de cavalo, né? Seguir, tipo, comerciantes. Será que esse cavalo tem chifres? Essa é a pergunta de vocês. Como é que isso pode passar a gente pra cá? Beleza. Vou marcar vocês com um X aqui nesse quadrado. E vocês avançam para o próximo quadrado. Esse, Max? Ah. Beleza. E vocês começam a explorar este quadrado aqui também. Fala pra mim um desse, hein? 62. 62. Oh, rapaz. Esse pode ser divertido. E... Pessoal do chat, me rola um D8, por favor. Pra tirar um, hein, gente? A gente enfrentaram esses bichos aqui. A gente enfrentaram aranhas nesse lugar? Ah, já. Ah, então vamos mudar. Rola de novo. Duvidaram que eu ia tripar elas? Rola de novo dessa aí. 18. Rola de novo. A gente matou toda a fauna local, cara. Basicamente, cara. São oficiais do Xama. Vão impedir a gente. Tem que ter esse... Oh, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Só não ser no Zé Graveta de novo. Tá bom, cara. Zé Graveta é em outra área do bosque. Zé Graveta nunca mais. Falando, e se a gente não fez fogueira com ele, né? A gente ainda tem a lenha? A gente ainda tem a lenha, mas não dá pra fazer fogueira com eles. O máximo que dá pra fazer é acender fogueiras com ele. Bem, vocês estão caminhando aí pelo meio do mato. O Ghelius tá lá atrás junto com a Melinda cuidando dos cavalos de você. que vocês exploram. Os cavalos são mais um... Atrapalham mais do que ajudam aqui nesse ponto. E vocês estão aí andando pela floresta. Vou só achar aqui a criatura. Como ela funciona? Nossa senhora, que pequena. Tenha medo, né? Beleza. Vocês estão andando aí pelo bosque, quando de repente eu peço pra vocês colarem iniciativa. Não tem token. Oi? Não tem token. Não tem mapa. Ah, ok. Vocês estão no mapa errado. Não, né? A gente não tá no mapa errado. A gente tá com menos um do que devia. Pronto. Ok, vamos nos posicionar, né? A gente tá indo pra qual direção? Pra baixo? Pra cima? Pra um do lado? Pra outro? Vocês estão explorando. Vocês estão indo pra cá. Digamos assim. Deixa eu ficar aqui porque eu sou um cara gregário. Geralmente eu fico perto do morcante. Tipo aqui. Vou fazer a posição tetras. Gente, dispersa um pouco. A gente tá explorando, tá? A gente não tá abraçadinho. Eu ando de mãos dadas com os magos do grupo, cara. Eu protejo eles. O Dada é que deve estar um pouco mais na frente em stealth fazendo scout. Beleza, tá bom. Eu estou dispersado o suficiente. Tá feliz agora, Falco? Pronto, melhor. Tava muito calor humano, pro meu gosto. Cara, mas tá vendo sete calos. Beleza. Isso é caloreto, cara. Eu vim do inferno. O inferno é quente, cara. O inferno é tipo Ribeirão Preto. Acho que eu vou sumonar uma preguiça gigante e andar abraçado com ela nesse filme. Mais referências a Fallout, hein? Beleza. Quando vocês estavam andando aí pelo bosque, Morcante, você está andando aí em volta e tal, e na boa, assim, tipo, olhando em volta, olhando a floresta, olhando os gravetos, olhando em volta e tal, apenas tentando entender o que se passa por aqui. De repente, você olha pra frente e você ver aquele oficial que você matou. Aquele oficial de Quiliacos que você matou. Tipo... Ah, esse mesmo, cara. Ele tá só com a cabeça dele visível, sabe? Uma cabeça meio pálida, com os olhos com um pouco de sangue, e todo o resto do corpo dele são ossos. Ele é basicamente uma caveira com uma cabeça humanoide. e anda até você. Você era o meu amigo. Não pergunto se eu tô vendo isso. Que diabos é isso? Morcante fala alto e já segura o pique. Ele é pra trás, assim, tipo, meio que mais preocupado com implicações mágicas do que perigo. Grigori, você está... Você, tipo, você tá muito explorando, de repente o Morcante para, assim, olha em volta, meio assustado. Já você, Grigori, tá andando por aí. Tô de stealth, hein. Você está andando por aí. Quando, de repente, cara, você vê uma coisa que você achava que nunca haveria na sua vida. Eu não sei qual é o seu maior medo. Qual é o seu maior medo que eu não sei? Fala aí, cara. Um medo aleatório? Você não sabe qual é o seu maior medo? Fala qualquer coisa, porque ele não tem nenhum maior medo específico. Ataques do Gerlius. Na verdade, eu não gosto muito de rebeldes só, mas pode ser o cara que matou o meu pai, sei lá. Beleza. Você está andando aí e você vê alguém pulando atrás de você com uma faca no pescoço do seu pai, segurando assim, falando, eu vou matar ele! Eu vou acabar com você! Eu vou matar ele! E, Dalek, você vê o Morcante e o Grigori paralisados, sabe? Eu estou em stealth, eu estou começando a olhar em volta para ver se tem alguma coisa paralisando eles. Ele vai ver uma placa, proibindo facas. Olha, você não vê nada, Dalek. O Fawkes e o William parece que está bem. Eu acho que você passou num seio de Will, cara. Eu estou impressionado, eu não sei o que está acontecendo. A gente levou um ave fênix aqui na cara dura. Deixa eu só ver se eu marquei meu. Não, não foi um ave fênix, foi um golpe fantasma. Isso, igual ao fantasma. O ave fênix, você tem que doido. Deixa eu só checar uma coisa aqui na minha ficha. Cara, eu estou vendo que eles paralisaram, eu vou andar aqui em volta para ver se tem alguma criatura que está, tipo, causando isso. Vou começar a andar e procurar. coisas. Eu ainda estou meio que de olho neles para ver se ninguém vai chegar invisível da um Kudega A ou coisa do tipo. Invisível eu não vou ver, mas tipo, isso vai aparecer nada bizarro lá, mas eu estou procurando coisas. Cara, você está, tipo, andando aí e você não percebe nada. Você está andando em volta, assim, olhando. Eu percebo que eles pararam no ar, assim, de maneira estranha. Porque, tipo, o Fawkes e o Elyon, se eles não pararam, eles vão ver. Então, acho que eles têm como cuidar dos dois, mas eu estou tendo a ver se tem outras coisas por aqui. e você não encontra nada por enquanto. Beleza. Grigory, enquanto você está vendo essa cena aí, que você está, tipo, assustado, terrified por essa cena, essa pessoa com a faca na garganta do seu pai, alguma coisa surge logo atrás de você. Estou esperando a minha ficha abrir para ver quanto que eu tenho de surpresa. Tipo, o Elyon e o Fawkes estão parados também? Eles vão agir ainda. Ah, tá. Chegou a tordeles. Que susto. Acho que eu tenho 17 surpresas, cara. Sei lá. Cara, esse bicho aparece, assim, e ele fala o bicho mapão, cara. Tá com o medinho, não é mesmo? E ele saca umas, saca não, tem umas garras terríveis e ele enfia nas suas compostas. Quanto é a sua surpresa? 17. Você tomou 41 de dano. Eu vou usar uma ação imediata para absorver esse dano aí. Quantos golpes? É um golpe só. Um golpe só? Eu sou nível 9, né? Então, tira 18 daí. Beleza. 41 menos 18. Então, você tomou 32 de dano e, cara, você está morrendo de medo. Você tem que fugir daqui. Você está frightened. Você está frightened. Isso. Você estava shaking, agora você está frightened. Sua vez. Eu tenho que me afastar o quanto mais eu puder dele, né? Isso. Ah, desesperado, morrendo de medo. Aproveitando que eu estou aqui agora. Rola para mim um Will Falcons agora que você viu o que está acontecendo. O Elion passou no save. Acabou de entrar na aura dele. Ah, isso tem aura. Só ver o negócio aqui. É melhor eu não chegar para essa, então. Ou um adendo. Não sei se viu. Eu tenho um bônus contra medo. Você chegou a isso, Caio? Cheguei, cheguei. Rolou um no dado. É meio difícil contra um no dado. Desculpa. Vinte. Beleza. Falx, enquanto ele entra nessa aura, você começa a visualizar cenas que você tem um pouco de receio de encontrar. Uma versão de você usando uma armadura branca com um brasão de amedal estampado no peito levando uma espada longa na outra mão te julgando. Irei acabar com você. Caio. Você está cheio. Eu... Eu não tenho ação? Você tem que ter. Pode fugir. Tá, então eu tenho ação mas só posso fugir com ela, é isso? Pode fugir com ela, aham. Tá bom, eu vou dar uma... Você não foge de maneira desesperada, você apenas pode, sabe? Você não está pelo pênico. Eu posso escolher o que eu vou fazer para fugir, não posso? Sim, sim, sim. Mas pior que eu não vou conseguir conjurar magia, vou conseguir usar só habilidade, porque quando eu estou com o Fry's tem que rolar teste para poder conjurar. Bom, eu teletransporto 90 feet, cara. Nossa. Eu vou para cá, mas eu vou para cá, olha. Caralho. E o Grigori, ele dobra o espaço assim, de maneira... todo esse espaço vai desaparecer. Ele dá um passo e surge do outro lado. Uff. É. Sem ataque de oportunidade, eu preciso me pegar, né, caralho. Sua vez, Morcant. Você está vendo essa cena do seu oficial que você matou, apenas a cabeça com carne, o resto com osso e você acabou de ver essa criatura que parece um palhaço enfiando as garras no Grigori. E, cara, o Grigori está bem machucado. Eu olho para os demais e falo assim, eu sempre achei que isso aqui ia acabar em risadas e sangue, mas não no mesmo dia. Eu estou usando minha habilidade otimismo sinistro. Eu faço um comentário agrafeito de álbum e eu dou para todo mundo do grupo mais dois de moral contra pânico por um de quatro rounds. E é. É um trait bem secundário, mas finalmente funcionou. E essa foi a melhor piada que você conseguiu. Cara, me arranja uma piada que envolve estar congelado com o bicho papão te perseguindo porque você está lembrando que você matou o seu amigo que comeu a sua esposa. É complicado, velho. Morcante não tem carisma. Então, isso será branza? O bônus é contra medo ou dor. Então, caso ele queira torturar alguém, também rola. Beleza. Vai ficar ativo por um round. Por um round, por uma piada muito ruim. Mas, fazendo isso, eu dou, eu uso aquela minha habilidade que eu aumento a minha área de ameaça, que é uma habilidade modal e fico parado. Beleza. Se ele não vê, daí ele leva basicamente. Derruba ele. Não, é uma ação padrão fazer a piada ruim. Entendi. É que eu queria o bônus para mergudar. Eu falo para o cara. Nada nessa mão, nada nessa mão. Sumi. Eu usei errado, era para coisar o invisibility em greater e outras pessoas. Beleza. Beleza. Eu estou fazendo o invisibility certo aqui. Foi mal. Beleza. Então, o Leon está desaparecido. Fawkes, sua vez. eu estou o que? Shaking. Shaking. O que eu não posso fazer quando estou shaking? Nada, você tem menos dois em testes e desenrolagens, basicamente. Shaking. Não é sickened, não é stunted, não é nauseated. Nossa, tem menos dois em ataque, save, skill, e base. Eu acho que é provavelmente, aí na ficha. É de fie, provavelmente. Eu acho que é de dazzle, de dead. Não, eu não é dead. Drowning, dying. Drowning. Eu acho que é fear mesmo. Cara, cadê essa bosta? Não tem fear aqui. Tem fascinated, fatiga e flatfooted. Por que fear não está na ordem? Isso é aquele que eu parei e procura. Pode marcar também o morcante e o e o é o fear também, lá no final. É, bizarro, né? Cara, eles têm que aprender a fazer a ordem alfabética. O seu maior medo para ser a gente de você, Fawkes, incompetência. Ok. Eu estou com fear, certo? Isso, isso. Acho que eu estou até marcado, inclusive. Olha, eu nunca esperava que eu fosse usar essa magia, mas... Remove fear? O dia chegou. Remove fear. Olha só. Vamos lá. Eu me movo primeiro. São 20. Pariu, hein? Tô com medo, cara. Tinha que fugir. Ok. Au. Au. Em mim e no morcante. Agradeço. como nós já estamos com medo. Durante 10 minutos a gente não está mais com medo. Podem tirar o fear, vocês não estão mais com medo. Todo esse trabalho é para a gente achar o fear para isso. Então você sente seu coração aquecido pelo abraço e com a fortade de Asmodeus e seu medo desaparece. Morcante e falto. Não, Asmodeus fala, existe algo muito pior aqui embaixo. Asmodeus é tipo um comissário. Bem, Dalek, sua vez. Tá, só por curiosidade, isso não é knowledge local para saber o que é essa criatura não, né? Não, eu acho que é Nature, ele é uma fada. Nossa. é uma fada essa coisa. Bom, como o Dalek não faz ideia o que é essa coisa, ele vai correndo para a criatura porque é o que o Dalek adora fazer. Só que ele vai em stealth, ele vai tentar vir para cá e vai dar um double move. Ele não faz ideia que ele tem uma área ou coisas do tipo, então ele só vai tentar chegar perto por enquanto. Aí ele para aqui. Como eu tenho certeza que eu não vou conseguir que seja um negócio mais que 20, que o Fox com 20 não passou, eu estou fodido. Mas vamos nessa. Dalek, você vai correr em direção a ele? quando você chegar aí, você nota uma coisa, ele está te observando. Como assim, você está me vendo? Você está shaking. Esse foi o seu martelo. Eu imaginei ele correndo tipo as cenas da Asuka e Evangelion, sabe? Ela correndo em frente dela. Mamãe! Como assim, você está me vendo? tipo você vê ele te enxergando assim, você vê corpos de pessoas, de halflings em sua volta também. Foi eu? Todos eles te olhando e observando. Oi? Não, eu estava na dúvida se os corpos eram o que eu tinha matado. Não, não. Várias pessoas, vários halflings conhecidos, filhão, olhando para você, todos observando. Todos eles, além de estarem mortos, foram passando um personagem para te perceber. Isso é o maior terror. Combinado. Ele não ia por outro lado e ele não percebeu. Oh, a ironia. Cara, Max, você deu a magia mais forte contra ele possível, assim, sabe? Uhum. Pena que é só uma. Música triste. Ô, Max, esse sombra não é sério, só tenho uma preparada. Beleza. Cara, eu faço uma lista muito random de magias. Em 10 minutos, o Zé Luz é morto. Calma a coisa, então. O Grigori, você está a essa distância mesmo, né, dele? Eu acredito que sim. Grigori, você vê... Você já marcou o shake no seu afixo já, né? O Fear. Cara, preciso marcar. Perdão. Ele olha para você e dá risadinha. Você vê aquele seu amigo que você... Não, seu fonte, desculpa. Você vê o homem que matou seu pai, sabe, com a faca alegre de se aproximar de você, assim. Cara, você está com muito medo dessa criatura. Rola o Will. É, só está sendo um Fatasmo Alkiller, aí fica bom. Eu acho que é um Fatasmo Alkiller que você vai tomar na ideia. Peraí, peraí. Ô, o Fatasmo Alkiller do mal. Isso conta como magia, ou algo assim? É, mas peraí, que é o Willett. Porque ele está na graçada. Ah, então, eu só dou a passo para trás. Uf, isso não é um problema tão grande. Oh, não. Seu maior medo. Em vez de rolar defensas, eu fiz uma cagada aqui, estava rolando coisa errada. Só me disse que você não tirou um 20. Beleza, agora se me rola um Fortitude. E, talvez a gente tenha uma morte, eu imagino. Mano. Alto, vai. e você vê esse homem com a faca que entra assim por cima. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. E você fica em pânico, entra em pânico, assim. Cara, quando ele se proposta de você, ao invés de ele colocar a faca no seu pai, ele coloca no seu biscoço e corta. E o CZ vem com o Grigori tombando lá atrás, morto. E o cara é quem será o próximo? Sua vez, Morkant. Diga essa coisa. Morkant avança para cá. Power Attack, Power Trip. É o único modo de me ensinar o medo. Você bate nele até ele parar de se mover, né? Isso é o ataque para me ensinar. Eu já matei você uma vez, eu o atarei de novo. Caralho. Cara, eu acho que você não derrubou ele. O primeiro de muitos, se for a gente. Poxa vida. Ele só não derrubou ele. Bom, eu posso dar um segundo ataque se você não derrubou ele? Pode, pode. Definitivamente, esse é o maior tomei que eu assumi. Não é o cara é o cara que não é. Dã! Nossa! Incrível! Devo sacar uma carta aqui? É. Não, não, é só com o ataque. O Trip é a manobra, não tem. É, só problema. Não conta. Leon, sua vez. Cara, vocês viram o Grigori tombar e vocês viram o Morkant não tombar alguém. Eu comento com o Fawkes. Fawkes, eu acho que você é o melhor indicado para cuidar do Grigori. Você consegue fazer alguma coisa sobre isso? Não. Só se houve um barulho estranho do seu lado que você não sabe de onde vem. por uns instantes. Aí você vai dizer, ah, deve ser o Helio Invisível. Tá, eu também não tenho como fazer nada sobre isso por enquanto. Vou dar um passo pra cá. Agora, de verdade, Morkant, pelo menos você não vai ser mais alto com essas porcarias que ele faz. Cara... eu tô em... agora eu sou basicamente uma mão invisível quando eu dou uma gente. Eu tenho um de nós, relaxem. Por que tem três Fawkes no mapa? O que tá acontecendo? O que? Isso é o meu Rovinte dando pau e eu tentando puxar o emprestável para o meu lado. Caralho, você tá vendo ali? Cara, e mais uma pessoa desaparece. Duas pessoas desaparecidas do Caraguita. Sua vez, Fawkes. Nossa, essa iniciativa tá curta, né? Sim. Tão incomum, né? Hum. Então, puta que pariu, meu caralho. Caralho. Beleza, é nature para saber que merda é essa, né? Uhum. Ah, nossa, cara, isso era mais forte ainda. Ah, era o Fantasma Killer. Era quicknade de Fantasma Killer. Um rookie. Podia ter dado mais um, se eu quisesse no mesmo turno. Eu gosto de pensar... Eu gosto de pensar que a ilusão vem, tipo, em fast forward com a voz fina. Você não morreu. Não morreu. Mas então, a porra ficou séria, pelo visto. Então, ficou. Eu peço que Asmodeus abençoe meu escudo e eu dou Ward Shield. Então, meu, eu tenho spell resistance agora. Dalek, sua vez. Você está com medo. E, eu penso para o emprestável ir lá bater nele. Que porra ficou séria mesmo. É o maior medo do emprestável? Qual? Rola? Rola o Will aí. Ele rola o Will, beleza? Beleza, pode. Nessas horas, eu estou lá do inferno tomando chá com o ímpio, cara. Hum, rapaz, qual que é o maior medo do emprestável? Falx? É uma boa pergunta. Possivelmente, qualquer demônio acima dele? Você é mandado de volta, sei lá. Mas vamos só dizer que ele fica stunned por enquanto, depois eu penso em uma coisa bem estúpida. Beleza. Beleza, Dalek, sua vez. como é aquele feed que você falou que você tinha que você pode estar considerado flanqueando ou quadrado ou alguma coisa do tipo? Eu flanqueio, eu posso considerar que qualquer área ameaçada minha é minha área para flanqueamento. Então você pode flanquear ele daqui, por exemplo. Daqui? Você pode flanquear ele daqui, ó. Porque eu considero que eu estou atacando daqui. Caralho? Isso é forte. É muito útil com armas de haste, cara. Com tudo, todo mundo. Deixa eu pegar aqui a descrição exata para que elas não se queiram. Bom, de qualquer forma, eu vou tirar satisfação com ele e vou perguntar porque ele está me vendo e vou bater nele e morder. E tem o bite ainda. Ó, o primeiro ataque eu estava flatfooted, então você acertou de boa. Ele está sneak certo. Sim. Então ele perde CA, menos 4 de CA contra os meus ataques e ele não pode dar ataque de oportunidade. Então você só errou o 13, basicamente. O seu arma é de cool de ironfile? Não, ela é uma arma normal. É uma arma mais uma. É uma arma mais uma. Cara, você causou muito dano nele. Foi 30, foi 52. 52. Se não fosse a minha RD, você tinha matado ele. Você esfaqueia o bicho, fez vários cortes ao quad dele e olha para o seu e como você está de dor. Para, está doendo. Mas cara, ele sobreviveu aos seus golpes. A sua faca parece que não penetra a pele dele de alguma forma. Que diabos é você, criatura? Não é diabo não, se fosse eu sabia. Eu sou o seu pior Pesadeiro! Uuuuuuuuuu! Deleza Ahn, deixa eu ver o que eu vou fazer com ele Bem, vai começar a dar um quicken de Phk No Dalek Dalek! É que ele tá vendo, ele tá imune a medo Então rola o Will Dalek Quantos ressurrections você tem, Max? Zero Fudeu Quantitude Ai ai Tinha um encontro aleatório bom nesse O outro morreu aí, ó Dalek E você vê as seguras Formas de Halflings, deitadas no chão assim Todas coitadas, desenguentadas Você olha em volta assim, elas podem se levantar E tentar escalar você, sabe? Você fica desesperado de medo E elas te escalam, escalam, escalam E parece que elas Mordem você e tentam tocar pedaço E você cai no chão Morto Caramba, bicho, papão Tava arrebentando com a gente Além disso, ele dá um passeio pra trás E Eu também sei esse troque Desaparece Huuu Huuu Felizmente o Leon tem... Glitter 2 Hahahaha Isso é verdade, cara Segura meu like, cara Hahahaha 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 Morcante atrasa sua ação Só atrasa sua ação A gente conta pro musgo depois que teve um tpk Hahahaha Eu nunca imaginei que essa campanha ia morrer assim por conta da toro gente Ai morre o morcante e chega um musgo salvadinha né Todo mundo chega um musgo salvadinha Eu me afasto um pouco Aproveito Que ele só deu um passo de ajuste Glitter Dust Ó, se o Fawkes morrer A gente divide os lucros e cai fora, beleza? Hahahaha E cara E você conjura palavras arcanas ali atrás E joga um monte de pozinho brilhante e mágico ali atrás Os pós se brindem nele e ele surge Ele conjura o invisível Mas o corpo dele todo colado em glitter Vocês conseguem ver Porque ele sai e fala Hahahaha Isso não é justo Hahahaha 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 Não, a minha não Então bem Sem durar mais um turno Prepare-se pro Phantasmal Killer Hahahaha Beleza Hahahaha Hahahaha Morcante sua vez Agora é a hora do verdadeiro Phantasmal Killer Hahahaha 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 Foda é a RD dele cara Hahahaha Hahahaha Não foi? Não rolou Agora foi Vai tipo um montão de verdes depois Agora ele caiu Hahahaha Hahahaha Agora você derrubou E ele foi pro chão Puff Hahahaha Hahahaha Aí ele toma este aqui E também já conta o segundo se for Rapaz Você errou Os dois? Uhum Ele tá invisível Ah verdade Então você acertou Desculpa Esqueci esse detalhe Carai Minha arma não é de nenhum material exótico Beleza Então você bate nele duas vezes Min forte Puff Cara Se Se Ele foi seu personagem normal Ele tinha morrido Mas a pele dele Tipo tem uma consciência estranha Parece meio jatinosa Você bate com a sua Com a sua Com a sua Desarmine Parece que ela volta Vuuuuh Sem afetar ele completamente Hahahaha Fez coisa que você quer dizer Ele fala pra você É aquela coisa Se o Falx não derrubar ele agora Vai ter mais um fantasma quilo Falx uma vez Calma Tô pensando Tô pensando Você tá em silêncio Cara Ah não Ele não fala pra essa magia Se for ability Provavelmente ele não precisa Hummm Fica invisível também Fazer um combate De todo mundo invisível Vai sobrar pro pé Pô Fantasma Killer Vai ser RPG experimental Sabe O pessoal ainda não estreia Não tem nada No tamboril Hahahaha Caramba Quando você já desenvolveu os inimigos Mas não os players Seria Seria futuro Sabe qual é o meu maior medo Uhum Quer dizer Esse vocês já viram Mas é Esse bicho tem a CA Alta Ele é Ele tem o DR alto Aposto que ele tem a Star Resistance É possível Cara Taca a bola de fogo Fecha o olho Taca não Vai destruir todos os meus itens Eu acho É só pegar no cantinho É É Pega na quina Pega na quina Então É Taca a bola de fogo Fecha o olho É só isso Isso Puta puta aí Viu Fingers of death Harmi Usa Recuo acelerado E vem embora Cara Chuta o teleporte Chuta as bolas dele Chuta as bolas dele Sei lá Eu dei um mole lá atrás Que tipo assim Minha habilidade Eu vi agora Ela é Movie action Eu podia ter usado a minha ação padrão Para esconder isso lá atrás Enfim A vida é triste Olha, eu não sei se isso vai dar certo Então vamos lá A sorte Ele continua invisível Teoricamente Ainda né Ele tá Glitter Dust Ele tá visível Ele tá visível Não, não, mas a magia de invisibilidade ainda está Nele? Ou deu dispel na magia? Continua, não foi dado dispel Eu acho que não deu dispel Glitter Dust A magia tá ativa ainda Ela falava assim Ela não faz mais nada Mas só tá ativa Foda que eu vou precisar Tipo Um DC de dano Não vai ser o suficiente Pra matar ele Beleza Então Embora eu ia dar dispel Em todas as magias dele Usa 8 Pra evitar a boa Não morrer Sei lá Sempre tem a Que dentro É mais dano É a vida Oh, falando nisso O Glitter Dust passou no teste do Will? Passou né? Não rolei Bem lembrado É, e se ele não tivesse rolado Talvez ele não enxerga as pessoas Não, eu tô enxergando Rudei mal Tô 32 Porra, ele tem Will pra cacete Eu rolei um 19 no dado também Aí você descobriu que é 13, né? É Obrigado, cara Então, primeiro de tudo O imprestável só tá Shaking, né? Sim, só tá Shaking Normalmente Beleza Vem cá então, criatura E eu Entrega um slot pra Asmodeus E Eu dou um High Five no imprestável E por enquanto é só isso Só no próximo turno Boogie Man Boogie Man Uhuhuhu Eu acho que tem alguém invisível por aqui Uhuhuhu Pena que eu tô de pato no chão Uhuhuhu Ele tem visão pro Will e pro Fox Acho que são as duas únicas pessoas que ele tá vendo É que o Falcons tá com muita medo, cara Eu não posso tá faltando killer nele Nem ele nem o Morcante Ah, é verdade Ele não sabe disso, né? Tem essa... Ah, o Elion tá com... Eu também O Elion tá com um bônus de mais quatro Eu e o Morcante, na verdade, eu dei... Vocês tem uma aura, alguma coisa assim? Não, a gente tem destaque com Fear Mas a gente não sofre os efeitos Ah, tá Ele conjura uma magia, basicamente Eu tenho Spellcraft Eu sei o que a magia faz Historicamente Tem Então os efeitos estão supressed Mas o Elion tem um bônus de mais quatro, pelo menos Beleza Da minha magia Mais um bônus do... Morcante era um turno só Acabou já Aquela palavra que ele fez lá Melhor pra vocês seriam Vamos ver o que você é feito por dentro Uhuhuhu Rola Will É isso a magia? É uma spell like ability Ele é feito de buracos Passou 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 E Elion Você vê Aparentemente surgindo buraco debaixo de você Buraco em volta de você Buraco atrás de você E eles tentando te envolver e te devorar Aí você fecha o olho pra ele na cabeça E volta a enxergar Eu falo pra ele Você diz eu sou o mestre do buraco Eu falo pra ele Esse não é meu medo, essa é minha paixão Você procurou errado Caramba Uhuhuhuhu Fudeu Ele fala Fudeu Fudeu Então Ele se levanta Opa Isso gera uma tech oportunidade Pode bater É tipo aquele meme Através Através Intensifies Porque a gente treme assim Vermelha Morra besta Acerta Tá Tá machucando ele Mas Não muito Isso é coisa que você percebe também Que Se bateu no primeiro Aparentemente A pele de latinoza dele Meio que foi regenerando Ela Uh Uh Ele tem regeneration Eu grito Os cortes estão se fechando Alguém faz algo a respeito E a gente não faz ideia aqui Essa coisa A gente não mata ele nunca Ele dá um passo pra trás Aqui E agora Minha ação padrão Deixa eu ver Bem Não tem como Dar tag no morcante Nunca pensei Eu consegui dar tag Eu acho que É o Peppa mesmo Atualmente Nessa distância que eu tô Peppa Ele olha pra você Assim Vamos ver Que vai ser feito novamente Meu Deus Quantas coisas Me chutei Rola Rola o yield de novo Não é a mesma magia Porque ele acabou Aquela Três vezes só 23 Caralho Já passou Ele te deu um rude person Peppa Mas você Hoje não É assim né Hoje não Esse nada É muito resistente Hehehehe Sua vez Elion Eu Bom Então Cara Já que você é feito De um truque só Eu vou te mostrar Quem também pode ser feito De um truque só Eu sumo Já que você tá com buraco nele Estamos cada vez mais perto Do D&D experimental Falta só o Fawkes Comprar todo mundo o ring of invisibility Cara Mas a gente tem que jogar com o tabuleiro limpo Sabe tipo Eu vou do B3 ao F12 Eu acabei de tirar minha regeneração que ela não tá funcionando Tem um detalhe importante Ela só funciona quando eu tenho alguém com medo perto dele Ah ok Ele matou todo mundo que tava com medo Pois é Ele fez besteira né Ele fez besteira Merda Ele fez Morcant Ela deu mais um passo Falou Ah não Vem cá Onde você pensa que vai seu bastardo Então Power trip no safado Caiu Vai puxar de novo Paf Aí você não gosta Você não cansa de derrubar o palhaço não Você não cansa de falar PELOS DEUSES Morcant tá tipo Morra Morra Põe os dois tá Fincando o bicho no chão cara Eee Deixa eu ver se acertou Acertou Felizmente o fatfooter faz muita diferença pra ele Cara Ele tá com oito de vida Oito de vida Ele caiu no falso que eu tô vendo Calma Sua vez Ok O imprestável vai lá invisível nele E o imprestável encosta nele E o imprestável encosta nele É pra ele dar um touch attack tá Uhum Toque surpresa né Deia de ser errado Nossa isso rolou completamente errado Ahn não achei Ahh Ah, ta aqui 18 contra a Sead Tok Acertou, ainda mais que eu tô caído Beleza, então ele acabou de dar delivery no meu... Inflict Critical Wounds Beleza Ah, eu acho que ele caiu só pelos bônus do nível SPA Precisa ter uma coisa aqui Vai, cadê? Ah, ta Tem que olhar mais baixo Rola... Quer se levar o check, Max? Eu acho que isso aqui rola tudo Passou Cara E o Blastar vai atrás dele E... Com as mãos carregadas com energia negativa Do inferno Vão lá e tocam na criatura Quando toca nela, eu faço a tiro de grupto a metade Mas acho que eu morro mesmo que eu passe no teste Mesmo da diferença Eu acho que eu passei Mas dá o dano Quatro Oito Mais Oito Só mais oito já mata, cara Matou, cara Então o pessoal vai lá, toca nele com as mãos carregadas de energia do inferno Pfff Ele... Fritou Até que a pele dele, que é meio gelatinosa, meio elástica Rompe Começa a sair um gato Parece um balão, sabe? Ele sai voando Um balão no ar Até que ele explode no ar Pfff Morquente com essa cabeça confuso Mas... Que diabos Chega o Galio Gente! Tava acontecendo alguma coisa? Tava comendo um lanchinho ali atrás? Só tá o Fox O Dalek e o... Os Grigori caídos Acho que o Galio só tá vendo o Fox atualmente O que aconteceu com essas pessoas? Ele pergunta, não vai ser preocupado Ah, então... O Grigori tá ali e o Dalek tá ali Eu ainda não sei se eles morreram, tá? Eu... Veio quando eu tô perto Eu pego o Dalek Ponho ele no ombro E vou levando ele até o Fox O Dalek parou de grunir Cara, o Dalek tá sempre atento cardíaco, cara Foi um medo tão terrível que parou o coração dele Bom, eu levo o corpo dele até o Fox E eu tô invisível e não percebo a respeito disso Tem um corpo voando Por um instante você acha que ele tá vivo da Antonechnese Ela te dá... O Dalek começou a voar na sua direção E eu comento O pequenino caiu, eu não sei porque Mas... Bem... O que fazer com ele? Eu acho que um check de rio básico eu posso dizer Ih, morreu Com certeza, não tem impulsação, não tem nada Não precisa nem rolar Corta o braço dele Se ele gritar, tá vivo É viável? Ah... Morcante Ilion, você tá vivo? Eu grito pra nada Eu trouxe Beleza, chega aqui por favor Uhum Morcante Traz o Grigori pra cá também Eu vou lá, pego ele Põe ele só no ombro E... Levo de volta ele Pega a Folding, cara É isso aí E morreu também, né? Com certeza, é igual os mesmos sintomas Do... 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 Então sinto avisar Mas Breath of Life Só no próximo... Só no próximo nível E Breath of Life Tem que ser no turno Que eles morreram No turno seguinte Até que eles morreram É Temos que voltar até a cenário, então? Infelizmente E lá se vai toda a grana que a gente juntou Calma Bota eles na Mega Folding A gente tira isso da parte deles, né? Ou penhora os itens deles pra vender Como funciona a logística Depende de quanto for custar Certíssimo Eu ajudo a poleles da Mega Folding Um ato que eu considero Levemente errado Beleza Bem... É que tipo... Se... Dependendo do ressurrecto Que a gente vai conseguir usar Então... Eu poderia simplesmente Transformar eles em esqueletos E fazer eles andarem Pô... Ao menos zumbis, né cara? Esqueletos... Cara, esqueleto fede menos É tipo, pô... Morreu o nosso amigo de batalha Beleza Escapela ele Tira a pele E vou... Levantando com o morto-vivo Aí chega e nada te confunde Dá o trabalho A gente foi no rio O rio foi pra onde? O rio foi pra onde é só cenário Joga no rio, cara A gente tá vendo lá Chega na cidade Oh, não! Pessoas mortas apareceram Que tragédia! Nossa senhora Nossa senhora Tem uma... Uma super moto aí Tá jogando... Jogando no globo da morte É... É o som que faz aqui no inferno Residência não tem também, né? Oi? Não, o Residência é nível de Breath of Life Vocês procuram Vocês procuram os rastros da criatura, né? Lá de pegadas por aí na neve A menina acha pra vocês O ninho da criatura Lá, além de umas máscaras de palhaço Roupas estranhas O resto de pessoas que ele matou Vocês encontram esse tesouro aí Não pago o Resurrection Não, não pago o Resurrection Nem ferrando Ele foi gerado aleatoriamente o tesouro Certamente não pago o Resurrection Só que a Tron tem uma coisa por gemas preciosas, hein? Aparentemente ele colecionava As gemas preciosas são parte das máscaras de palhaço que ele tem Então elas fazem as partes dos olhos, sabe? Tem várias máscaras de partes diferentes com as gemas Fazendo a vez de olhos Uma... Uma... Pergunta alt Qual era o CR dessa aderação? 10 10 Ela é fortinha Sim Você usou algum boost nela, Caio? Não, era essa mesmo Apesar que eu acho que tem algumas coisas erradas na ficha do Roll20 dela Mas ela era a mesma Hum Ela é forte Essa aqui eles fizeram com... Com... Com gosto, né? Com carinho Esse... Esse encontro aleatório aqui Eu olho e falo pra eles Bom, nós temos que levar eles de volta Não preocupam Não preocupam o fato que eles morreram Há moda de resolver isso Mas em que diabo essa criatura fazia por aqui? Cara, era o Voz da Aventura É... Sei lá, a gente não tava perto de um tal de bosta de sussurros Pô, ele gritava Olha... Bem, eu não faço a menor ideia Talvez eu seja uma criatura do inferno que eu não conheço Melinda, você sabe o que era isso? Sim, isso era um bicho papão Um tipo de fada terrível que é medo das pessoas Rapaz... Agora você sabe o que que era? Tem fadas aqui Quando o Dalek voltar Tem fadas aqui Eu vou encher tanto ele Por ele ter sido morto por um bicho papão Ai ai Ok, de volta pra cenário, gente Pelo lado bom A gente volta mais rápido Porque agora o... Bota o Dalek na BF E não tem cachorro, né? E a gente volta agora o cachorro dele na BF Não, porque aí o cachorro morre A gente bota o cachorro num... Num cavalo Boa Kai, eu tenho uma dúvida com relação A último item Scroll of Flare Ele custa 12GP ou 5GP? Boa pergunta Bota 12 Beleza Beleza A parte boa é que vocês exploraram essa região inteira Não tinha nada nessa parte aqui Tirando... Tô morte Cês tão vendo meus traços aí, gente? Cês tão vendo meus traços aí, gente? Cês tão vendo meus traços? Não, a gente não consegue É, tem esse problema nessa coisa Se você botar... Se você mandar ele pro mapa Acho que a gente vê Tá, vou tentar fazer isso então Eu consigo ver uns pentagramas Que dirigidas em All North daqui Por algum motivo Eu acho que eles foram jogados pro mapa Qual foi a gente que fez? Não sei Tá com a cor do Gregory O que eu fiz também não... Também desaparece É jogar pro mapa mesmo Beleza Cês tão vendo agora? Do lado anterior? Esse aqui eu consigo ver um pedaço Uma parte por causa da sombra Uhum Beleza, mas cês conseguem enxergar aqui Uhum Deixa eu ajudar... Bem, agora vocês voltam pra cidade Agora eu vou pedir Pra você me rolar Pra você me rolar Rola em controlatório Um D20 É melhor te controlar um segundo deles É Deu um 7 no D100 Beleza Deu um 7 no D100 Eu tô sentindo hein Deu um 7 no D100 Beleza, não aconteceu nada Estão seguindo pela estrada Estão seguindo pela estrada Pela estrada de boa Só 5% cês têm encontro Na estrada Então vocês chegam em cenária Carregando Os seus colegas Que caíram em combate Puta que pariu hein Raze Dead é caro Pra cacete Quanto é por aqui? 7 mil ainda ou é mais? 5 E o problema é que os dois Ainda vão ter que pagar os 2 mil do 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 Negócio lá Ei, cês podem usar reencarnar Reencarnar Você pode voltar como um Gnoll É um Puta bônus O Dadek vai ficar tão triste Se voltar como um anão Ou meio orc Ou Asma Asma Vocês podem voltar um burro Podem ser deliciosos Olha que beleza É, você pode voltar como um urso cara É fascinante tipo Deixa eu pegar aqui a lista É bom legal Se eu morrer um dia Use em mim Reincarnate por favor Cara, cê é humano A melhor coisa que podem fazer em sua vida É usar reencarnate Se eu fosse humano eu pedi pra matarem Cê não perde Porque você não perde o feat pro ser humano Não, cê não perde nada Cê só ganha coisas Então né O Grigor está tentado O exemplo é rápido Alguém rola um descen aí Vamos fazer um teste rapidão Tipo Pro Grigor é uma boa Dezoito Dezoito A não ser que o nosso é pequeno Esse humano renasceu Provavelmente um elfo ou meio elfo Como um elfo, cara É Cara, é sempre elfo ou meio elfo A gente tem essa Sempre, sempre É Não Se você pegar a tabela de Golarion Que é a tabela maiorzinha Que é a tabela maiorzinha Mas o dezoito é anão Eu vi aqui Mas essa tabela aí não é oficial Tem lá no livro Tem uma aqui que cê pode matar como um Dampiro Como isso funciona? Você reencarnou num corpo com uma doença? Da fuck? Vamos ver essa porra, véi Dois Tá bugado a magia Dois 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 Vale a tabela aqui do Vale a tabela daqui do livro Ó O dois é um Azimar Mas se fosse três Um androide Que porra é essa, cara? Um androide? Tem androide Tem androide Oh, Azimar é da hora, cara Azimar é muito da hora Vou ganhar um ajuste nível de graça, cara Valeu Não tem ajuste nível no Pathfinder Você era um androide no Starfinder Ou... Ou tomate Não sei, mas... Mas da onde saiu um androide? Você pode fazer um pinóquio reverso A pessoa de verdade que virou um boneco É fascinante Ah... Pro norte daqui, um pouquinho pra direita Caiu uma espaçonave É Dali é que vem os androides Foda E tem um lance que os androides aqui eles são vivos Eles tem um... Eles tem um... Um crack em um monte deles que... É... Que dá hold numa alma Pontos... Inclusive eles morrem Pra deixar o próprio corpo E... Pra fazer download de outra alma É... É... Fazer download de outra alma Pão... Pontos bônus se o Dalek virar androide Com esse nome Então... Caio... 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 Oi... No contrato... O que estava escrito? Que eu trairia eles de volta a vida... Eu... Acho que não... Eu acho que você não tem nem obrigação se não quiser Que trairia de volta a vida sim, eu acho que sim Isso tem lá Confere lá que eu acho que a gente só não tinha que brigar com eles Eu sou obrigado a te ajudar Sim... Não tem... Não tem lá isso no... No contrato escrito assim Os adendos Que você traz de volta a vida... Não, não... Eu estou supondo que existiam esses adendos a que a gente nunca pensou neles É... Sim, sim, sim... Existem... Então tipo... Eu presumo que cada pessoa deixou o seu específico Sim, sim... De como que é voltar a vida É... Então... Dalek... Você queria... É... Você deixou específico que você queria voltar a vida Se você morresse... Você preferia ser deixado morto Ou que você preferia reencarnar Oh... Eu não sei se o Dalek pensa nessas coisas Eu achei... Eu provavelmente... Eu provavelmente... Como eu escrevi o contrato... Eu não estou dizendo que você... Eu passei isso pra você, entendeu? Aham Então eu falei... Você tem que deixar essa decisão pra caso algo aconteça Isso aqui tem que estar bem descrito Ah... Reencarnar? Eu acho que o Dalek não iria querer Porque tipo... Eu acho que ele não iria querer voltar como... Um kobold... Um anão... Um... Uma... Asma... Um gorão... Coisa do tipo Beleza... Então... Raise e dead Provavelmente Ok Beleza Ele provavelmente iria pedir pra voltar como uma criatura mais foda que ele é Ok... Ele ia colocar... Mas... Foda-se Ok Grigo... Tipo... Eu provavelmente usar ele reencarnate se a gente não tivesse os meios pra usar raise dead, tá? Aham... Não de boa Não é o caso Grigori... E você? Oi... Pô cara... É tentador hein cara... Eu sou humano né... Ahahahah... Com... 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 Você não tem nada a perder... Não tem nada a perder cara... Não tem nada a perder cara... Você não tem nada a perder cara... Cara... Peraí... Deixa eu começar aqui... Porque tipo... Com o raise dead eu posso ir lá falar com os clérigos de... Asmodeus... Uhum... O reencarnate tem que achar um doido... Hahahaha... Pode ser uma bruxa... Uma bruxa... Pode ser uma bruxa... Pode ser uma bruxa... Oh não... Nós matamos a única bruxa da região... Hahahaha... 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 Tinha que acontecer com o meu... Uma coisa boa comigo hoje cara... Hahahaha... Morrei mano... Morrei... Aí eu volto um goblin cara... Hahahaha... Cara... Deu muito certo no time de jogos de tormenta... Com o nosso paladino... Ele gostou... Ficou muito feliz de ter morrido... Hahahaha... Vou até rolar aqui... Pra ver como é no universo paralelo... No universo paralelo... Você voltou como... Hahahaha... Como falou? Um elfo... Hahahaha... Não, elfo não pô... Toda vez elfo... Já pegou isso legal? Você rola como... Um humano... Hahahaha... Hahahaha... Você... Volta com... Você volta com outra aparência... Você agora é outro cara... Agora eu sou mulher, né? É... Caio... Oi, diga... Primeiro de tudo... Como isso vai acontecer? Eu vou pedir pra minha... Ex-futura esposa... Eu vou mandar sending pra ela... Caio, eu tenho uma dúvida também... O que que eu perco se eu deixar de ser Huffle? Além dos bônus de tamanho... Pô... Negócio de stealth... Eu acho que é o bônus de destreza que você ganhou provavelmente... A Mafama! A Mafama... Bônus de destreza... Ou é verdade cara... Visão no escuro... Todas essas coisas... A Mafama... Cara, a Mafama é um negócio bom pra perder... Não, o Dalek gosta dela... Não, eu não tenho uma Mafama... O chato é que vai ter que achar um outro portrait pro personagem... É difícil sair alguma outra coisa tão boa contra o... Typhling pro Dalek... Eu acho que não tem... Typhling é triste de perder cara... Typhling é triste de perder... Ah, não tem aquele... Gnomo cinzento lá? Não sei se tem nem... Is it the bling? Is it the bling? Eu acho que vou ter que tirar um 100 no Dalek... Pra tentar rolar numa outra... Tabela pra ver se cai isso... Você tem que colar um 90 ou 99... Pra você cair na tabela de Others Encarnation... Que são as encarnações não comuns... Aí lá tem... Cara, você pode virar um Homem Árvore, sabe? Lá tem muita coisa... Eu sou Homem Árvore, né cara? Mas a... A maioria das coisas são razões comuns, sabe? Anão, Elf, Gnomo, etc... Mas tem daqui ainda... E se cair um 100, eu escolho... Deu rolando os D20 aqui, né? Ah, você dizia, Max? Ah, então... Primeiro de tudo, eu mando a... Eu mando a mensagem pra ela... Contando o que aconteceu... E... Eu acho que é mais fácil... Ela achar uma bruxa em... Aquele Axe... Com certeza... Com certeza... Com certeza... Em Goli... Ela não precisa nem rolar... Ela vai na esquina... Tem esquina da bruxa... Ela pega a bruxa lá e traz pra cá... Tranquilo... E essa é a ideia, beleza? Beleza... Inclusive... Ela aproveita e traz alguns itens... Que estão prontos... Isso vai ficar mais barato do que... Razed Dead, né? Só pra saber... Sim... Muito mais... Ótimo... Então beleza... E o bom... É que você não perde o corpo... Só muda a alma... A gente pode depois... Levantar o corpo do morto... Como o morto viu... Isso é verdade... Super útil... Primeiro de tudo... Eu fui até... A igreja de Asmodeus... Pra ver se alguém lá... Tem... É... Favor o suficiente... Com Asmodeus... Pra fazer um Razed Dead... Beleza... Então você vai até... Existe uma pequena... Catedral de Asmodeus... Aqui na cidade... Ela... Digamos assim... Tem... Draticamente... A ocupação dela... Porque a God's Reclamation... Estimula as pessoas... A irem a outras igrejas... Mas não proibiram o culto a Asmodeus... Você entra na igreja... Tem todos aqueles... A igreja é toda negra... Com detalhes em vermelho... Vários vitrais... Retratando figuras diabólicas... Em atos de benevolência... Sabe... Tipo... Você vê uma figura... De Asmodeus... Jogando migalhas de pão... As pessoas embaixo... Comendo... Tipo... Pombos... Jogando migalhas... E... Sentado... Sobre o altar... Dessa igreja... Você vê uma criatura... Com asas... Meio que... Ajoelhada... E rezando... Você põe pra na igreja... Ela fala... A que deu a visita... De outro... Devoto de Asmodeus... A minha humilde... Capela... Padre... Ele se levanta... Sou Prelate... Cinza Cursini... Sou o pastor... Dessa igreja... Então padre... Sou... Esqueci até o nome do meu personagem... Sou Valerian Fawkes... Devoto de Asmodeus... E... Seguindo suas ordens... Companheiros meus... Caíram em combate... Então... Eu vim... Negociar o favor... De Asmodeus... Pra trazer um deles de volta... Bem... Certamente... Asmodeus me consideram muitas dádivas... Uma delas... É trazer os Devoto... De volta à vida... Da hora que nem exatamente um Devoto... Assim... Sabe... Tipo... Não precisa falar isso agora... Pô... 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 Cê é morto... Não fala... Mas cê tá fazendo o trabalho dele... Então... Fica quieto... Morto não fala... Apenas... Deixe o corpo aqui... E... Ao amanhecer... Eu o traio de volta... Preciso orar... Asmodeus... Para que me considera essa dádiva... Em outras palavras... Eu não tenho a magia preparada... Eu sei como é que é padre... Eu sei... Nunca anda com os preparado né... Enquanto isso... Enquanto isso... Eu lá no inferno... Com o Dalek... Tomando um chá cara... Cara... Esse cara ganhou 11 cara... Porra... Fui... 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 Eita... Porra... O que cê tá fazendo aqui... O que cê tá fazendo aqui... O que cê tá fazendo aqui... O Dalek... Eu... Taco... O corpo do Dalek ali... Aí... No dia seguinte... Ele traz... O Dalek será... Revivido... É... O Dalek... Acho que cê volta com... Nível negativo... É... Dois... Ah não... Dois?! Se for a Razed Dead... É dois... Eu acho que é dois... Vai ser uns 7k... Rapaz... É isso mesmo... A morte tem consequências tristes... Que no fim das contas... A vantagem do Breath of Life... É... Você não morre de verdade... A pessoa... Breath of Life é um... Cibrilador... A pessoa caiu... Você lá... Ela volta... Sabe? É... Sim... Tanto que eu acho que nem funcionaria nesse caso... Porque ela só funciona... Você morreu por... Dano... É... É verdade... Ele morreu de medo... Ele morreu de medo... Uhum... É só cura dano... Beleza... E... Ela vai via teletransporte? A... Sua noiva? Sim... E... Vocês estão hospedados de uma taverna aí na cidade... Qualquer taverna aí... Normal? Ah cara... Eu posso pedir pra ficar na igreja de Osmodeus, né? Beleza... Com certeza... Uhum... Ele te cede quartos aqui pra vocês... Não é nada muito luxuoso... Mas cede em quartos pra vocês ficarem aqui... É uma cama... Simples... De madeira... Com um colchão meio fino... Só que... O... Lençol é impecável, cara... É de um negro... Com detalhes de vermelho... É impecável... Parece... Parece coisa de motel gótico, assim... Motel gótico... Opa... Aí me jogo... E... À noite... Mais ou menos... Um... Coroinha da igreja... Que também é um Typhoon... Sabe? Um Typhoon criança... Bate na sua porta... Fawkes... Padre Fawkes? Pois não... Ah... Chegou uma senhorita... Que gostaria de falar com você... O nome dela é... Amaris Letia... Deixa eu entrar, por favor... Ok... Licharei... Ih... Ele sai assim... Passa uns minutos... E... Entra no seu quarto... Duas figuras... Estranhamente... Você conhece as duas... Uma delas... É... Amaris Letia... A sua noiva... Deixa eu só achar a imagem dela... Gente... Não tem mais dela que subir... Aqui em algum lugar... Ah tá... Você já usou alguma vez... E... Ao lado dela... Uma mulher... Que você conhece... De muito tempo atrás... Oh... Droga... Ela vai dar reincarnate no Dalek... Uhum... O Dalek já voltou... Lady Lethia... Lady Sharmoth... A Lady Lethia vai até você... Assim... Oferece a mão pra você... Tipo... Beijá-la... Um beijo... Eu ouvi dizer que... Você precisava de uma bruxa... Quando... Lady Lethia mencionou o seu nome... Lembrei de... O que você fez por mim... Há... Muito tempo atrás... Quando me ajudou como investigação... Uhum... Você já está... Versada nas... Práticas... De mudar a alma... E trazer ela de volta dos mortos? Sim... Com certeza... Posso fazer isso... Então... O contrato prossegue... Então... Vou... Então... Vou pedir licença pro padre... Pra que possamos... Fazer o ritual... Aqui na igreja mesmo... Mas é claro... Preleite... Ele está... Ele está... Ele se retirou nesse momento, senhor... Quer que eu chame... Ah... Eu tenho uma dúvida aqui... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Eu tava lendo o Raise Dead aqui... É... Os dois levels negativos... Ele ficou como se você tivesse tomado... Energy Drain... O... Reencarnate é a mesma coisa? Eu acho que é... Não... Reencarnate você volta full... Não... Volta sem... Também ganha dois níveis negativos... Também ganha? Só que é... Energy Drain, né? Sim... Negativos são permanentes... Tem que tirar com... Um AG pra tirar... Ah... Se dá pra tirar... Não tem problema... Ganha dois níveis permanentes... Tá certo... Desculpa... Só as magias... Não tiram... É... Tem que usar o que... Restoration pra voltar? Restoration tira... É... 2.000 que é da Restoration... É... 1.000 que é da Restoration... Tem que gastar... Pra tirar o nível negativo... Então... Vai sair... O custo da Ressurreição... Mais o custo do... Do... Que bom, hein? É caro... É caro, cara... O único problema de morrer é que é caro... Morrer é... Complicado... Com essa luva do dinheiro... Bem... Ah... O Coroinha fala... Quer que eu chame o Prelate? E ele se tira pros oposentos... Ah... Lord... Ah... Falx... Me leve até lá, por favor... E o Coroinha vai escalando com você... Uma escada giratória... Né... Bem apertada... Com algumas velas vermelhas... Colocadas... A cada seis degraus, exatamente... Até que vocês chegam... Numa porta... Toda vermelha, também... Tem... Tem 18 degraus, né? Sei, sei, sei... Exato... Até que vocês chegam... Numa porta... Ah... Bonita... Vermelha, também... Com... Uma... Cabeça de um gárgula... E no nariz dele tem aquelas argolas de ferro... Que você usa pra bater na porta... Tchuf... Tchuf... E ele bate... E vocês ouvem lá do outro lado... Quem desejam... O Coroinha fala... O Lord Fawkes quer conversar com o senhor... Ah... Ok... Me dê uns instantes... Passa uns instantes... E ele abre a porta pra você... Com... Com uma olhada enorme, assim... Ah... Pois não? Ah... Padre... Eu preciso de... Sua licença... Pra realizar um ritual dentro da igreja... É profano e sombrio, também... Tá... Mas eu gostaria da permissão... Fique à vontade... Minha casa... É a casa de Esmodeus... E a sua casa, também... Muito obrigado... E... Boa noite... E ele fecha... Ele fecha a porta... E você vê ele tirando a armadura de novo pra dormir... Ok... É só voltar a orc, cara... Aí sim... Beleza... Ah... Restauration... Bruxa tem? Eu não acho que tem restauration... Beleza... Ah... Então a Melissan... Basicamente... Monta um boneco... Feito de palha... Madeira... Lama... Etc... E tal... E começa o ritual... Dez minutos de encantações... Restauration eu tenho, tá... Ah... Beleza... Dez minutos de encantações... Gritos... Ritos... Funerários e tal... Passa um olho na testa do... Do... Grigori morto... Passa o mesmo olho na testa da boneca de madeira que ela montou... E ela começa a fazer magia... Começa a fazer magia... Começa a fazer magia... Grigori... Rola um descen pra gente... Tinha rolar daquela hora, né... Mas eu vou rolar de novo... Agora é que rola... Agora é que pode... Agora é que pode... Agradece que não foi... Que ele não pediu pro chat rolar... Dezoito... Elf... Dezoito... Dezoito e dezoito... Não... Não, eu to não deixei a fazer... Deio ele escolher... Não... Então um chart escolher, tá rolando o outro... Cinquenta e sete... É... Ralf York É o que vale É o elfo que vale Cara, e depois... Desencançações Ralf York é bom, tá? Não é ruim não Se você ganha Dark Vision, você pode escolher onde vai o atributo Rola mais um de 100 Eu rolei Mais um Mais um Esse é legal Aí cai Ralf York Cairo e Varon Cairo e Varon Kitsune Oh não, voltou como Furry Cara, esse ia ser divertido Fox Laws intensifies Esse ia ser interessante Ah, mas o que vale é o primeiro É elfo Deixa eu escolher Não, deixa eu chato escolher Eu não quero saber Kitsune O Ricardo foi um role ou seu acabou Quando é NPC que morre deixa eu escolher Jogador não, jogador é role ou acabou Eu tenho quase certeza que você deixou o Ricardo escolher Inclusive foi a condição dele ter rolado o reincarnate Só joga se você rolar 3 vezes e deixar escolher Foi alguma coisa assim Acho que não foi isso não Ok, depois a gente reassiste Mas eu tenho quase certeza que foi Mas a gente ia assistir E tem coisas que não Porque eu não deixo jogador fazer isso É sacanagem Eu acho válido Se a pessoa escolher Se você poder escolher o gênero Ótimo O chat foi o de NPC Não foi gente Não, o do NPC que você tá falando Não foi do Ricardo Foi da Foi da Viraya lá Sempre que tem coisa o chat escolhe Tá O chat duas vezes e o Ricardo escolheu Foi isso então Atrax Não sei Vamos ser justos então Cola em 2d100 aí pra mim chat Eu sei que foi o Ricardo que escolheu Ele teve mais de uma chance É que assim cara Elf não vai ser ruim pra mim Mas também não vai ser legal Ninguém gosta de ser elfo Nem os elfos A diferença é que eu vou dormir 4 horas Spopoki Rolou 77 77 É um humano 33 33 33 é um gnomo Pode escolher Ah eu escolho? É Eu sou humano cara Tudo isso pra isso Tudo isso pra isso E quando ela termina Quando ela termina de fazer o encantamento né Aquele boneco de madeira que ela tava moldando Aos poucos começa a assumir formas humanoides assim Até que ele se transforma no que parece ser um homem Totalmente nu Com os cabelinhos no ombro assim Preciso trocar um portrait depois Ou Pode trocar uma ideia inclusive né Porque trocar de portrait é a sua oportunidade Grigori Tudo que você se lembra Depois de ter morrido de medo É uma fila gigantesca cara Sem fim A fila do nss dos mortos Você tava numa fila gigante assim O Dalek tava lá? O Dalek tava lá Um pouco atrás assim De você Tava lá Na hora que podia estar lá em stealth Talvez Eis que Você abre os olhos A primeira coisa que você vê É essa mulher Em cima de você Passando óleo Na sua testa E ela te joga um pano Um pano assim Simples Veludo negro Vindo de volta aos vivos O que tá acontecendo? Uma hora volta a você Assim E você olha pra trás Você vê algum de seus colegas O Fawkes O Leon Ah tá eu morri Bacana hein gente Obrigado por arrumar o contrato É a palavra de Asmodeus É a palavra de Asmodeus Tô com Death Metal Eu mandei o link do Death Metal Eu mandei o link do Death Metal Não consigo ouvir aqui Eu tô no computador sem áudio É pra abrir aqui Max Saudades Saudades Kitsune Vai zoar a gravação cara Provavelmente não vão deixar a gente usar Bem Mas é uma música muito boa E no outro dia Você quer conversar com alguém Grigor Esse é o botão dos mortos agora Você quer Ah Não tenho muito a dizer não cara Tô meio Tá acontecendo A fila é chata não é? A fila é grande Você também já teve lá? Mano Se a primeira imagem do Dalek Fosse a milição Eu acho que ele ia achar que Tinha morrido e tinha ido pro enfiar Cara a primeira imagem do Dalek Vai ser essa aqui Vixe Oi meu chato E sabe o que é legal de tudo cara? O mesmo efeito de Raze Dead Mais barato Sim Mas uma coisa que você falou É sobre os nomes né Ela chama cinza Cinza Why? Cinza cor de cinza Esse é o nome oficial Esse é o nome eu não inventei E aí cinza É tipo o Red do Pokémon né E aí vermelho Bem No outro dia O Prelate faz um ritual Parecido Desenho pentagrama No chão Sacrifica cinco virgens assim em volta Não Sacrifica algumas animaizinhos em volta Esse outro pentagrama tem um altar Em cima desse altar tem o corpo do Dalek Ele faz vários rituais Várias rezas Várias cantutorias Até que Dalek Você abre os olhos Você se lembra de ter morrido de medo De ter ouvido pela sua irmã Halfling E Uma fila interminável E pessoas enchendo o seu sacro Você fica na fila E aí Não tem que se esconder lá É uma fila É uma fila É uma fila É uma fila O inferno É uma Um lugar burocrático aqui? Não É que eles É uma fila de farasma Eles estavam na fila de farasma Imagina a fila Imagina que é uma fila de DCS As pessoas morrem e vão pra lá Até chegar a farasma Aí o farasma Você vai pra outro lugar Aí você pega outra fila Só que isso pode demorar semanas Sabe? Eu tenho que ir por isso em Panescape Porque lá tem uma torre lá Uma próxima fila Tipo Tem que demorar semanas Pra você ter atendido Pra alguém lá Aí normalmente Depois que você é atendido Só as magias de risco Mais altas resolvem Você sair de onde você estava E quando você estava na fila Você volta rápido Se você estiver mais longe Você pode ter um reencarnite maior Uma magia mais forte Pra você voltar à vida Senão é difícil Forgottenhelms Tem a Cidadela Cinza Que basicamente é uma cidade Onde os deuses escolhem Quando vão te julgar Mesma coisa Só que Parece mais humano Você fica vadiando Numa cidade Numa fila Lá não Você fica numa fila Espera não ser julgado Por Farasma Basicamente É pior Existem algumas criaturas espanárias Que atacam as pessoas na fila Pra matar as pessoas Que estão mortas Com as almas delas Tem todo Tem todos os guardas Que protegem a fila Então Mas a coisa é que A cidade dos mortos Do Kelenvor Só que é uma fila A fila é pior Porque Pô e aí cara Você tá aqui pra que? Ele morreu na guerra E você? Aventureiro Fui morto numa gorgona Aí o cara da frente Morreu num incêndio Tipo Morre de fome Morre de fome Morre de diarreia Nossa pior ainda E o outro chega lá Eu não sei do que que eu morri Eu não vi chegando Foi o Dalek E o pior E o pior Tinha uma fada Que matou vocês dois Pô E tava lá A fada Pô Ó climão na fila Você E agora irmão? E agora então Babaca Babaca Põe Acho que lá É todo mundo muito educado Poxa Peguei É mesmo cara Não esperava um ataque tão forte Quem sabe é na próxima É tipo quando joga um jogo online Sabe no meio tempo Vocês conversam Não cara É igual League of Legends O povo só se xinga Isso que terrível Bem A Melissa Chega pra você Falcas e diz Não se preocupe com os custos De trazer O Seu Contratado De volta Fica por conta Por minha conta Pelos velhos tempos Ô droga Eu vou ter que pagar Obrigado Não, você tem que pagar O Sustoration Isso aqui ela 800 de EP ou é 1000 Não, mas o Coisa tem né Não, mas tem que pagar O componente material ainda Não tem muito Muito como fugir disso O componente material Eu não tenho como E O Prelate Fala pra você também O primeiro é por conta Da casa Ah Uma observação Interessante cara Que eu tava lendo Sobre psionico Tipo assim Nos componentes materiais Se eu fosse reviver alguém No caso Eu não preciso do componente específico Eu posso pegar qualquer coisa Que valha aquilo Inclusive Por exemplo Uma arma Uma própria arma do cara Uau Interessante Isso é prático cara E o Prelate te fala O primeiro era contra Asmodeus Ah brigado Alec Cê tá fudido Ah que porra que aconteceu Tava pensando cara Eu vi um portrait Um portrait aqui De um ocultista gordo Tava pensando sobre isso Eu respondo pro Dalek Você foi morto Por algo Que foi identificado Como bicho papão E cadê esse bicho papão? Tá morto Ele não sai de cima no telhado Ele não sai de cima no telhado Lembra da música? Eu acho que já tem o nome desse episódio Cara Legal que agora eu tenho uma pequena desculpa pra poder retreinar meu personagem Uma pequena desculpa que não faz muito sentido Mas enfim Cara O esporte é uma experiência Muda muita coisa cara Muda muita coisa Então Perspectiva de vida e tal É Eu olho pro Dalek Olho pro Rapaz Pro Cara eu sempre esqueço o nome dele Puta que perigo Grigori Grigori E comento coisa Mas se eu morrer Só me enterrar em algum lugar Eu Pensa bem nisso hein Você pode voltar como elfo Não Se eu morrer Ou me traz de volta como eu sou Ou me deixa enterrado Beleza Então se a gente tiver os meios A gente traz você do jeito que você é Feio? Normal E velho E velho Ok É verdade cara Você volta jovem Pensando bem Se eu morrer Só me deixa Já foi meu tempo Eu não Não aguento essas Essas Apontos pro ritual Cara Você assinou o contrato Define de uma vez Pra você voltar ou não Não Uh Morcante Não Eu já fiz de tudo Eu tô nessa Um pouco pela aventura Um pouco pela glória Se eu morrer Eu morro um herói Beleza Hashtag Rola personagem novo Se o Morcante morrer Eu volto como Glock De goblins Ele pode ser CR3 ainda Funciona Então beleza cara A sessão que vem Eu volto com o portrait novo A gente vendo o que deu A brincadeira Beleza Vamos fingir que não aconteceu nada até agora Não é Cara você pode me dizer em que dia estamos? Ahn Posso tentar Vai capeta É porque passaram uns dias aí depois de viagem Hum Foi dois dias na estrada né Passaram-se oito dias Deixa eu ver se eu consegui fazer o candado funcionar Basicamente Então dia 17 Basicamente Pô cara Eu perdi minha cicatriz Dia 17 Sabe o que é pior? Se fosse ressurreição verdadeira depois que você virou pó você perde o umbigo É É Cara Por que que não funciona essa bosta? Cara Talvez eu não tenha Talvez eu não tenha um umbigo cara É O corpo existia antes ou foi criado? É verdade Foi criado Foi criado Não tem umbigo então Ela monta um boneco pra você basicamente de madeira e transforma um boneco em você Só que Tinha uma chance razoável dela ficar brava e fazer o boneco de um framework Podia ter nascido Kitsune cara O Kaira deixou Ah Eu não ia aguentar andar com o Furry no grupo cara Ok Então Junto com as Junto com a bruxa Veio o O pacote de itens Todos os itens marcados com o X lá na tabela estão prontos Opa Então Vocês voltaram do morto sem ganhar novos itens cara Vocês não deram de roupa Você tá ganhando de traje assim Agora sim Eu perdi o link de novo do tipo aqui do God Drive Cara Eu tava só vendo por curiosidade aqui do Kitsune Tipo assim Eu posso assumir a forma de algum humano específico Eu ia virar eu mesmo Qualquer jeito Qualquer jeito A gente tem que colocar esses dois na próxima campanha de Planescape quando eles forem passar no plano de Farasma Eles fazem uma partilha Eles fazem uma partilha comercial Também conhecido como amanhã né Bom eu não sei se amanhã eles vão passar no inferno né A não ser que vocês desviem muito o caminho Funcionou Inclusive vocês recitaram num dia que tava até precisar de neve lá fora Vocês falaram de prova dentro do Petrasmodeus e da neve bateram na porta Na janela Dalek a sua máscara de bluff mais 10 tá pronta Arigato As suas Ué cê voltou como Personagem de Nossa eu não sei como eu vim falar essas coisas Como vai chamar esse item? E por que ele deveria chamar a Pokerface? Obrigado por tudo vai massa As suas cordas de Mula de carga Ah obrigado Estão prontas também As do Gellius também ficaram prontas O anel de Ant-Hall do Gellius ficou pronto Cara agora o Gellius tá muito foda pra carregar coisa Ele pode pegar sei lá Uma tática que eu tava pensando Tipo Ele pegar a Celeste ao Arma Sai catando vacas no caminho Subir a uns 200 feet de altura E tacar elas nos inimigos Ah que merda É um combardeio Ah Ah O Ring of Protection mais 2 dele tá pronto também E o Amulet of Natural Armor mais 2 dele está pronto E Leon O seu Bracers of Armor Mais um com Spell Storing está pronto E Dalek O sua Red Band of Intellect também está pronta Valeu, eu vou ajustar no QF do Gellius com os itens novos Ah você tá fazendo isso beleza Obrigado Faça isso por favor Eu ia fazer mas É mais fácil Eu confio mais em você que em mim Beleza Então esses itens ficarão prontos A não ser que existam outros itens novos Ela não vai fazer nada porque o que sobrou aqui na lista é upgrade Tá Tá E tem o meu anel de ficar grande com o seu nome dele Eu posso minhas duas adagas pra ela As duas adagas que tiver pra encantar A gente não sabe quando que ela vai voltar É quando que vai rolar uma volta aqui Então por enquanto a gente não faz nada tá Tá Mas Falcos coloca na minha lista o meu anel de engrandecer Eu sei a bestiladeus que é o nome do item Beleza Eu ainda não sei o que eu vou querer Anel do chefe Apache Anel do chefe Porra cara, você tá muito velho É o tempo cara Você é o átomo reverso Ganhei um de CA hein Já posso tancar Pfff 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 Bem Vocês pegam o título de vocês Voltam a vida Eu imagino que vocês pagam pra Tipo Ou Os potes materiais pechados em meio negativo de vocês Paguei meu 1k Paguei meu 1k Beleza É Eu imagino que vocês Voltam para a floresta Continuar de onde vocês pararam da ultima vez Olha só pra Torçando pra não rolar o outro encontro aleatório contra um Olha só pra Torçando pra não rolar o outro encontro aleatório contra um Um bicho-papão Olha só pra O Guedes atualmente consegue levantar Doze toneladas e uns duzentos quilos Caralho 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 Leva um carro Ele levou dois fusca nas costas É Ele levanta isso com que taca de movimentação? Esse é o heavy lift Ah, com lento então O trzy Normal, Light? Deixa eu ver. Tem que ser um carro, provavelmente. Um Fusca, que é feito de ferro. Ou seja, pesa uns 800kg, tá? Quem sabe um Murgel que é feito de fibra de vidro, cara, pesa uns 470kg. A gente pode pôr um rickshaw nele, ele leva um grupo. Ele, no Light, ele carrega uns 723kg. Uau! Ele carrega um Fusca sozinho, no Light. É, esse cara é forte, hein? Quem olha pensa. Não, cara, isso pra intimidar deve ser uma lindeza. Pena que não dá bônus. Hum. Bem, vocês removem aí os 2.000. Do dinheiro de vocês pra poder recuperar os invisíveis de vocês. Remover aqui já. O Max mesmo com o Juro Magia, né? Imagina eu. Sim. Eu removi todo o dinheiro antes já, Caio. Foi? Que dinheiro antes? Do que você tá falando, Peppa? Você não morreu. Ah, tá. Foi mal. Não, foi da outra vez. Foi da outra vez, Peppa. Não é a primeira vez que eu me fudo com isso aqui. Ah, dinheiro negativo, tá. Ok. Não é a primeira vez que isso não acontece, cara. Super. E vocês imaginam eu se embrenham de volta na mata pra continuar explorando. Então vocês vão pela estrada aqui, já que vocês exploraram boa parte do caminho já, né? Uhum. Uhum. Até aqui. Passaram-se dois dias. Não teve controle atório, porque eu não quero ir morrendo encontrando criaturas fracas no caminho. E falta explorar esse quadro aqui de baixo. Imagina eu que vocês vão explorá-lo. Uhum. Sim. Beleza. Aqui vocês vão explorar o tempo completo dele, mais três dias, porque o lugar é grande. Mas, enquanto vocês exploravam, este local aqui, aparece na tela assim... Uhum. Quest! Site! Appeared! Ok. Isso acontece toda vez? Não, só dessa. Que lugar conveniente para encontrar unicornios! E um deles é um unicornio avançado. O que isso quer dizer? Que ele é o pai. Os outros são filhotes. Ele é o Alpha. Tem dois deles avançados. A gente vai ver uma rara briga de gangues de unicornios. É tipo um musical, sabe? Hummm... Cadê? 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 Eu não me lembro de Westside e Restore ser assim, viu? Eu ia sugerir exatamente isso. Quais aí são os jets? O de cima ou o de baixo? Espera dançar que a gente descobre. Ah, se eu fosse um bardo. Bem, um córrego de água escorre pedra abaixo. Tem uma pequena cachoeira aqui em cima, sabe? E dessa cachoeira cai um pequeno córrego de água fraco. E esse córrego forma uma pequena lagoa serena nesse bosque tranquilo. A água parece parada, sabe? Como se não estivesse em movimento. Mas ela se move um pouquinho. Eles conseguem ver alguns pequenos peixinhos nadando em volta dessa água. Em volta daqui é tudo frio, cara. É inverno. Quando vocês se aproximam desse local aqui, cada vez mais a vegetação começa a tomar cores mais verdes. As árvores, que não estão mais divididas de folhas, por ter passado o outono já, começam novamente a ter folhas. Até que chegam bem aí no frente da clareira e é quente. Parece verão, climavera. Tipo, é um lugar confortável e gostoso de ficar, pra falar a verdade. Vocês veem dezenas de insetos, percevejos, dragonflies, sabe? Voando sobre essa água de maneira... Como posso dizer? Tranquila, calma e serena. No centro dessa pequena lagoa tem uma ilhota de... Uma ilhota de terra. E no centro dela tem um gigantesco carvalho, todo branco. Os galhos dele, cara, cobrem quase toda a extensão dessa clareira aí, sabe? Então não tem árvores em volta, mas o clareira é tão alto e tão espesso que chega quase até aqui, de tão grande que ele é. É fácil de ver esse lugar a distância, sabe? Vocês veem um grande carvalho branco em meio a coisas verdes e meio a coisas brancas. É um lugar que se destaca no meio da neve. E fora isso, vocês veem algumas criaturas majestosas pastando calmamente em volta dessa lagoa. Duas delas parecem sendo um pouco maiores e mais nem formadas. As outras parecem ser menores, talvez versões mais jovens delas. Elas estão andando, bebendo água, comendo capim. Uma tranquilidade que... não posso dizer. Chegue até a ser... acalentar os corações de vocês cansados do combate da matança. Os unicórnios estão pastando, né? Enquanto eles estão de boa aí, eu tô... Conjurando, preparando bem a arma... Conjurando o race... A gente tem algum plano? Que o demon. A gente pode chegar invisível neles de novo, que nem a gente sempre faz. Eles são ariscos igual cavalos, eles vão fugir ou quê? Eles teleportam, voam... Não cara, eles são inteligentes e eles tem detectivo, cara. Mas eles fogem ou eles brigam? Eu acho que eles brigam, cara. Eu acredito que pelo menos os grandes vão brigar. Ok. Morcante e Grigori... Vocês pegam esses aqui da direita, beleza? Tá. Dallek e Leon... Eu tenho tempo de preparar minhas coisas, cara. Ahn... deixa eu ver. Eu tenho, preciso de dois turnos. Magias que duram minutos, dá. Que duram rounds, provavelmente vai despertar o combate deles. Tem que congelar lá atrás e tal, sabe? Ahn... Eu... Eu sou a Vizência Invisível. Ah, então. É... É bom, por favor. A Vizência Invisível... É que eles ainda tem detectivo. Provavelmente a gente percebe também. Ahn... Magias que congelam lá atrás é de boa, não a gente tem minutos. De turnos, não. Esses Potranka aí é de Enxerga Invisível? Então é o seguinte, Caio. Lá atrás eu fico invisível, eu chego perto deles, não tem gestual, não tem coisa. E eu buffo minhas coisas, cara. Não, mas se você tem uma agente que duram minutos, eles vão perceber você. Que eles vão estar andando pra perceber alguma coisa aí, entendeu? Ah, tá, tá bom. Uma agente que duram minutos, eles estão conseguindo de boa. Eu não preciso de tudo isso, são só unicornios. Eu acho que esse bicho é forte, viu? Eu não sei. Qualquer coisa a gente traz assim de volta de novo. Cara... Eu não gostei da minha aparência no... Eles estão de boa por aqui? Estão de boa. Nós estamos a essa distância deles? A distância deles. Vocês querem que eu tente dar Charme Monster em um deles? Pode, oi. Estão tudo surpreso pelo menos? Sim. Que a verdade vai pedir o seu celular em Stealth, né? Pra chegar a parte dessa distância. Ah, então pera aí. Eu consigo fazer isso em 10 instantes. Isso funciona. Hum? A gente vai fazer a tática SWAT de áreas de invisibilidade. A ideia é bem isso mesmo, cara. É chegar no meio de bomb já. Beleza. Então eu imagino que o Grigori conjurou a aura de invisibilidade dele. É... É... Não é a aura não. Então vocês podem fazer um desses quadrados aí. Que não são vistos. Tá. Será que eu vou precisar de remove a fear aqui? Não, remove a fear não precisa. Ia ser bom... Sei lá. Remove Horn. Ó, cara. A gente podia conversar com eles. Ver se eles dão um chip pra gente. Pra gente fechar o portal de demônio, né, cara? Vai aqui. Ah, aqui o demônio. Uhum. Nossa, a gente chega... Não, é mais cruel forçar eles a escolherem um deles pra morrer. Ok, amigo. Ok. Deixa eu rolar minha iniciativa. No turno surpreso... Eu tenho que usar as ordens, mas ninguém segue. Então, eu vou rolar minha iniciativa já. Ah, no turno surpreso eu vou castar haste na gente. Depois eu gasto um turno. Porque a gente está distraído. Tá. Beleza, podem rolar a iniciativa de vocês. A gente já começa com haste. Beleza. Então... Primeiro agir é o Dalek. Que vai esperar o Grigori castar haste, foi? Sim. Beleza, Grigori sua vez. Ah, não tinha castado haste no rodo surpresa? Agora é o rodo surpresa. Ah, entendi. Então eu castei haste. Beleza. Então todos vocês estão considerados. O mundo volta de vocês parece mais devagar. E vamos deslocar um pouquinho pra frente. Vocês me cheguem, gente. A vida. Beleza. Mas pera, não vai ter ídome lá em cima? Que foi? Não sei, gente. Você melhor já disse pra cima. Sim. Foi o que eu disse pra vocês fazerem. Então tá. Então vocês vão lá. Boa sorte, gente. Beleza. Então você gasta haste. E Dalek, o que você faz? Vou esperar o William. Ué, não ia confundir o William com o Grigori. Falcons, o que você faz? Onde de surpresa? Onde de surpresa? O riot está preso. Ah, Holly Blight. Uuuuh. O alcance tá de boa? Nesses três aqui tá de boa. Vinte pés de raio. Três pés de raio. Ah, elas daqui tá. Beleza. Esses aqui. Aqui pega. Beleza? Então, Morcant, o plano é o seguinte. A gente vai andar ao máximo que der perto dele antes de fazer qualquer coisa. Enquanto isso eu encanto minha arma. Falei. Beleza. Falx, você basicamente levanta as mãos e surge do nada, levanta as mãos pra cima e começa a surgir alguns pilares de energia negra do inferno, atacando as criaturas. A gente está ajudando. Tem alguma proteção contra isso? Eu acho que não. Oi, eu tenho. Você tem um bônus de mais dois. Certo. É o Will, né? É o Will! Você é dezenove? Dezenove. Todos passaram, estão a metade, é isso? Infelizmente. Você levanta as mãos pra cima e começa a pronunciar palavras e amaldiçoam os unicornis no nome de Asmodeus. E surge aí uma área no chão que começa a crescer e toda a parte verde vai se destruindo. E chegam os unicornis e eles... O rendedor. E eles gritam, mamãe, o que está acontecendo, mamãe? E esse unicornio aqui se vira pra trás e fala, mal chegou até o nosso bosque. Vamos! Peguem eles, crianças! Que tipo de mãe fala isso? É, cara. Unicornis usando Child Soldiers, cara. Que isso? Uma vez, Elião. Eu tô no haste também ou eu tô fora? Tá no haste. Tá no haste. Uhuuu! Agora você toca no Rock. Eu posso mover o Santa, né? Oi? Posso mover quanto? Nação de surpresa, você pode mover... Ah, eu posso mover ou atacar, né? Isso. O Rock tá tocando no Rovit mesmo? Ou eu tô ficando louco? Sim. Beleza, obrigado. Tá, eu vou mover. Tá aqui. Você passou pelo rio como, Peppa? Nadando? Ah, tá. Não. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu ia perguntar isso antes de morrer. É, eu vou tentar nadar. Não. Eu acho que eu não consigo nem nadar. Já sei o que eu vou fazer pra chegar do outro lado. Oi? Não, eu já sei o que eu vou fazer pra chegar do outro lado. Eu vou desaparecer e aparecer lá, Dimension Door. Beleza. Um mais rápido. Beleza. Você tá invisível pra uma casa, Peppa? Não, né? Não. Beleza. Esses unicórnios viram pra vocês assim e sentem. Papai! Você precisa de uma criatura aqui do lado! Aonde? Aponte pra lá e eu irei chifrá-la! Sua vez, Mocante. Bom, eu... O máximo que a gente tá dando é o dobro, né? Isso. Então, só que a gente vai andando junto, Caio, tá? É, você... É meio esquisito de coordenar, mas acho que dá pra fazer, né? É você, meu. Eu sou o último, você é o primeiro, basicamente. Você tem que fazer aquela surpresa, não é? Isso. Então... Vem, homem. Lens. Tem que esperar todos andarem juntos, basicamente, nesse caso. No caso... Tem que esperar até o último deles agirem, Pra vocês andarem juntos. Você traz junto pra eles. Você vai adquirir a situação de surpresa, basicamente. Em outras palavras. A surpresa eu achei que é a surpresa, porque se todo mundo fez alguma coisa... Você não consegue andar quando você usa o combate patrô? Não. O combate patrô é uma ação de turno completo. Eu posso andar e fazer... Vamos lá! Se você quiser ficar invisível, você não faz. De repente, o que você quer fazer? Porque eu ainda vou gastar um turno, cara. Ah, dane-se. Eu vou lá. Aliás... Não, não. Eu fico perto de você, eu te portejo. Ok. Eu guardo os magos do grupo. Aí quando ele estiver pronto, avamos com ele. O mago do grupo foi lá pro outro lado. Pra mim, ele também é um mago. Mesmo com as classes modernas que os jovens usam hoje. Old Man e Morkant. Na minha época! Na minha época, eu não era um guerreiro. Eu era um homem de armas. Sua vez. Sua vez, Grigori. Você é muito preconceituoso, cara. Você tem que abrir essa mente. Não, o Morkant é velho. Ele é um cara da maior edição. A knowledge deles é nature ou arcane? É besta mágica, né? Arcane, né? Arcane. Vamos rolar essa... Vamos ver se eu sei alguma coisa interessante. Ahn... Eu sempre demoro pra chegar aqui. Eu sei que tá tocando My Little Pony. É. Melhor batalha, cara. Eu tinha colocado uma versão heavy metal, mas ficou muito ruim. Cara, essa tá muito melhor. Vai ser muito engraçado a gente sair no Thanos porém com essa música. Ok, cara. É 29. Do que eles são fracos e do que eles são fortes? Bem, você sabe que eles são fortes ao mal? Uhum. E eles são imunes ao Charme com Punchion Poison. Uhum. Fora isso, eles são capazes de dar um ataque de chifre muito forte. Acho que o chifre tá bastante forte com o chifre deles. E eles têm algumas magias que eles conseguem utilizar. Entre elas, Teleport. Ok. É Teleport, Teleport mesmo? Uhum. É até o Grater, Teleport. 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 Tem uma Thales bem rápida então. Então você fica de boa aí, de invisível, Mortlante. Uhum. Botei Bane e Flamejante na arma, tá? No meu arco. Sua arma. Seu arco começa a pegar fogo e... Fum. Um fogo azulado assim do Bane, sabe? Dá, Alex, sua vez. Tá, eu só vou pular o rio. Eu posso andar um pouquinho, né? Deixa eu andar um pouquinho. Parar aqui do lado do Ilion. Beleza. E falar... Eu acho que você passa no teste de coisa, né? Ei, Ilion. Dá pra me deixar invisível daquele jeito? Dá sim. Beleza. Esse... Esse unicórnio aqui. Dá uma bufada. E aparece aqui. Oh, isso foi rápido. Acho que isso põe um Teleport. Este aqui. Vai correndo até aqui. E preparação. Tudo azul ainda, né? Na verdade, não. Todo mundo fala invisibilidade. Todo mundo saiu. Ficou só um Unicórnio. Esse Unicórnio aqui. Ah, eu não rolei o Helios. Espera aí. Ainda tem um Unicórnio ainda. É, o Unicórnio está invisível. O Unicórnio está invisível, cara. Beleza. Então é esse Unicórnio. Que está aqui. Ele vai dar uma chifrada em você, Fawkes. Ele vai tomar uma oportunidade no caminho, né? Com certeza. Oi, meu chapa. Ele vai ser trepado pelo assassino fantasmagórico. Ele vai fincar o chifre no chão. Não, não vai não. Tá ótimo. Vocês já viram aquele fechugo do pica-pau, cara? Que a gente começa e... Oi, meu chapa. A gente deve rolar outro? Oi? É trip, não? Não, é trip. Não surge do nada. Do ar, assim, tchuf. E bate no chão. O Unicórnio pula sobre a sua lança. Parece que ele sabia que você estava aí. E ele já chega enfiando o chifre no Falco do que ele tem. E fala... PELO BOSQUE! PELO BOSQUE! É, mas quando eu tô tentando desciar, eu não cago nem fudendo. Tipo, levanta o escudo. Vê aquele chifre entrando no seu escudo. PELO BOSQUE! PEM! Uma vez, Fox. Essa musiquinha bizarra. Ô cara, eu quero ouvir essa música. É, eu dou um passo pra trás. Eu dou um aeropone essa música. Estranho, né? Ah, provavelmente deve ser alguma versão bizarra que você pegou. E... Cara, eu vou preparar a minha ação pra dar um segundo... É... Blight. Mas eu vou esperar os Unicorns chegarem mais perto. Beleza. Minha emprestadora tá aqui comigo. Ah, isso é triste. Uhum. Mata o aeropone. Tem muitas versões dessa música, aparentemente. Vamos bater eles em várias ações diferentes. Olha, a gente tá matando um unicórnio criança, velho. Tô mal, é isso. Beleza. Esse unicórnio vai dar uma chifrada em você, morcante. É que você surgiu na frente dele. E vai correndo até você e dá uma chifrada. Ele vai ser tripado no caminho. Só não consegue dar trip porque ele tá dando mission em você, especificamente. Mesmo ele passando do Damiara ameaçado entrando e saindo por ela? É. Quando ele dá trip, ele não causa o ataque de oportunidade. Quando ele dá charge. Quando você dá charge a alguém, tipo... Você não toma o ataque de oportunidade, ele dá aquela pessoa. Daquela pessoa. Se você descer a outra pessoa, de boa. O Grigori, se tivesse meio, você conseguiria. Quanto é sua CA? É... Mínima. Deixa eu chegar aqui, mas ela é muito baixa. Eu não vi muito por isso. Clica em defenses. Se você quiser fazer uma dano mais rápida. É, vamos lá. Beleza. Cara, ele enfia o chifre dele na sua perna. É de excesso de dano. Pfff! O mundo está no bosque! Ele grita. Não tem a versão decente dessa música? Descer da caralho. Vou trodizar o inferno. Sua vez, Elyon. Tem um unicórnio do seu lado tipo... Ameaçando você com o chifre dele, sabe? A gente viu que parece que o unicórnio viu através da sensibilidade do Grigori lá embaixo? Ele não viu! Ele não viu? Ele sabe que tem alguém ali. Porque ele tem Detect Evil. Mas ele não sabe quem. Tanto que ele aqui não sabe. Ignorou o Grigori. Então eu vou dar um passo pra trás. Bom. Só porque você já morreu hoje, Dalek, você vai ser o primeiro. A morrer de novo? Não. Fora que ele ganha um bônus brutal de dano, né? Uhum. Beleza. Então você deu um passo pra trás, né? E deixou o Fial invisível. Tem o Grigori com o Unicorn? Acho que não, né? Acho que não. Não, não sei. Não, cara, o chifre não é tão grande. É. Tem um Gizarme na frente dele. Por tamanho de criatura, acho que ele devia ser Tall e não só Large, sabe? Senão não tem Grigori. Acho que essa música tá boa. Mas é aquela que zoa, que é uma sensação bizarra, não foi, sabe? Right. Beleza. Então você sobe, galera, que você tá invisível. Vizível e rápido. São paraíso, basicamente, na Terra. Vez do Unicórnio 2. Cara, o Unicórnio 2 surge atrás de vocês. Bom que todo mundo já vai estar bem posicionado na hora que eu começar a metralhar todo mundo. Surge aqui. O chifre dele começa a brilhar, sabe? Aquele pisco, como se fosse uma luz explorando e surge aqui atrás. Ele já relincha. E ele ia acabar com vocês, servos do mal. O Unicórnio 3. Dá um eixo de você, Ilion. E ele vem lá e te dá uma super chifrada. Peraí que ele ativa... Peraí que ele ativa... Ativou a sua carta da amardilha? O que que ele fez? Ativou a minha carta da amardilha. Meu CA é nulo. Ele acertou. A menos que eu tenha tirado menos de 12 ou 13. Acho que é 13. Foi 14. Foi bem ruim, pra falar a verdade. Ah, se eu tivesse ligado a Mage Armor, viu? Ah, se eu... Eu rolei 12. Mas o Uncharted tem mais 2, sabe? Foi bem ruim. O Peppa dá um vampiro que touch nele. Ele vai te chifrar, mas você enfia a sua mão assim nele e começa a sugar a energia dele. Eu tenho que colar o Will ou que eu tenho que colar? Não rola nada. É... Não rola nada. Você tem Spell Resistance? Não. Então você toma e fica quieto. Então, cara, você enfia a mão naquele Unicórnio e suga a energia vital dele pra você. Eu tomo 12 de dano e você ganha 12 de vida temporário, né? É. E te dá uma chifrada e causa 20 de dano. Menos 8. Elegante. Beleza. Vez o Unicórnio 4, que tá ali em cima. Ele não tem como dar um charge? Vou ter que ir andando até as pessoas fazer o quê? Ele pode transportar também. A gente conseguiu andar e bateu no Peppa ainda. Vendo 60, às vezes bicho. Caralho. Se eu teleportar, eu perco o turno, né? Eu teleportei e encarei. Então é assim que o Unicórnio vem até você e te chifra, Peppa. Só que esse não é um Powerful Charge. É apenas um gore normal. 10 de dano. 5 unicórnios na chifrada. Cara, vocês veem o Peppa cercado por 3 Unicórnios. É uma série engraçada. Tem que pôr na música. Tem que pôr na música. Tem que pôr na música de Initial G quando os Unicórnios não caigam. Vez o Gellius. O Gellius pega a sua espada e bate 3 vezes no Unicórnio. Tem o Reich dele. Vez o que é esse? Quanto é só desse bicho? Talvez ele tenha morrido. Peraí. O Avançado. Vez o Gellius. O Avançado ele basicamente ganha um monte de bônus de atributo. Um pouco de armadura. Um pouco de armadura. E nenhum deles em constituição pelo visto. Cara, é no máximo mais dois É só mexer os cortes O unicórnio é sair três O avançado é sair quatro, sabe? Pra vocês, eu só passei no parque É que ele parece mais imponente, sabe? Já no miniatura, ele é maior, dá-se mais voliço É, e ele não tá falando tanto por causa disso Cara, e o Gellius Bate no unicórnio três vezes Não se preocupa, cara Tipo, na terceira ele corta o pescoço do unicórnio fora Bate na cabeça E cai a cabeça com o chifre pro lado O chifre espeta no chão e fica pendurado Assim, como se fosse uma estaca, sabe? E o resto do corpo toma pra trás Os unicórnio dizem, não, mamãe Gritam desesperados com o unicórnio morto Sua vez, Morkant Morkant dá um passo de ajuste para cá E um tripe em cada Beleza E o segundo O segundo O segundo tem menos cinco, né? Acertou os dois Como eu cantei os dois Um golpe de graça em cada Beleza Primeiro E o segundo Eu podia ter usado o mesmo negócio Então você acerta os dois golpes Cara, você derruba os dois unicórnio Eles estão bem machucados E eles eram de quatro Eles estavam de quatro antes E você bate neles com a sua lança Eles tombam no chão e gritam Desesperados Grigori, sua vez Eu posso ir para esse quadrado aqui embaixo, né? Mas é que eu não posso ir para esse quadrado aqui embaixo O que a gente quis de um quadrado aí embaixo? Vem pra cá Só pra não tomar oportunidade Vamos ver Acho que é que você não toma já Como é que você está invisível? É Eu do primeiro ataque Eu não vou tomar mais E dos outros Acho que se você vier para cá Você já não toma mais Então beleza O cenário se expandiu Crotus também A pessoa morre uma vez Fica todo Preocupado É, cara É a vida É caro morrer Eu não quero perder mais o meu dinheirinho, não Muito difícil Tá bom Todos os meus ataques Eu tenho mais três para acertar, tá? Beleza Acho que eu acertei tudo Você mata Cada oricórnio você mata com um tiro Um, dois E aquele lá do outro lado do rio Não sobrou um Dois ataques para ele? No quatro? No quatro No quatro Então os últimos dois é um para ele Então tá Foi o crítico, inclusive Só não confirmou, eu acho Tem defesa contra a Ivo É Então o Ivo está ferrado Eu ia falar isso Ah é O que a gente fez, cara? Então, cara Você enfia duas leches Que pegam assim Do lado do corpo dos unicórnios Ele já cai no chão Gritando Mamãe Mamãe Desesperado E duas ataques pegam lá atrás Tio faceta enchei nele Ele encheu para trás Em dor Grigori Morreu também? Tá faltando meu ataque mágico Aí, ó Quem? Faltou o bônus da minha arma Então você matou ele lá em trás Isso é todo Caramba, peraí Isso são vários tiros, né? Não, isso aí é dos dois tiros Que sobrou Você matou ele, sim Quem falou alguma coisa? Eu Eu tinha preparado a ação Ah, diga, eu não lembro Acho que o Max explodiu eles Quando eles chegassem perto Uma coisa assim Ia Ah, eu não lembrei Tem bônus lá atrás Eu vou de Blight aqui Beleza Pega o Dalek ou o Dalek é imune? Ele é evil? Sou Acho que é Então Se não me bugaram Quando eu tava lá no inferno Eu tô evil aí Não, não Não pega nem ele Nem o Beleza Estranhamente os filhos passaram o pai, não Mágico O pai fala Eu estou orgulhoso, filho Beleza O filho e o unicórnio O unicórnio e o filho tomam muito dano Tá muito machucado Ele grita Pai O que é isso? O pai fala São os poderes das trevas, meu potranco Fuja Fuja desse bosque Reúna um exército de unicórnios e se vinde Oh, não 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 Só a vez, Dalek Só se o Dalek deixar, né? Dalek dá um passo de ajuste Ataca Deixa o cavalinho, porra Ele vai virar um vilão recorrente Cara, o único vilão recorrente que a gente precisa aqui é o Gellius, tá? Ele morre também Com beleza Você mata o primeiro unicórnio com o primeiro ataque seu Unicórnio pai Tô com 21 de vida Você dá 22 20 Trata de dano, né? Quanto tempo de vida Aí Você desfaqueia o outro unicórnio E o pai já tá na mordida Se você quiser Não, eu já tô aproveitando pra arrancar os Negócios Então você desfaqueia ele Morde ele E puxa o Chico embora Descansa em paz, doce príncipe Cara E eu acho que morreram todos É Agora a gente tem mais chifre do que precisava Dá pra vender isso aí? Dá Dá Capacetes estilosos para todo mundo no grupo A gente podia fazer palito de dente Ou a gente pode fazer torta com a carne e vender por aí também Torta de cavalo, né? Dá certo isso O dado é que pega dois que estavam sobrando lá e finca na cabeça dele Agora ele tem quatro chifres Levantar unicórnios com mortos vivos Vira algo especial ou não? Não Bem Uma coisa que vocês notam Vocês causaram uma carnificina aqui Estão arrancando chifres dos unicórnios São seis chifres que vocês podem pegar Chifre de unicórnio pode ser contado como uma daga? Pode Aprovisada, né? Mas tem uma coisa que ainda meio que perturba vocês Especialmente as pessoas com habilidades arcanas do grupo O local ainda passa uma certa aura de tranquilidade muito forte Tem alguma coisa ali no meio, não tem? Tem um carvalho branco enorme Detect Magic, é isso aí Dispel Magic, é isso aí Cara, esse carvalho, ele aparentemente está emitindo uma aura de magia em volta dele Que faz com que as magias, algumas magias não funcionem, outras funcionem melhor, sabe? Vamos tacar um Detect, um Spell Magic lá, só pra eu ver o que acontece Bora Calma, deixa eu ver o que que é primeiro Vamos ver Mas O que que é isso, cara? Rola um Ano de Arcane, pra se identificar a aura mágica Ok, isso eu posso fazer É igual taxidermia, você mata primeiro e vê depois É basicamente assim que funciona a vida, cara Arcana, oh yeah Vinte e oito Cara Estranhamente é uma aura de necromancia que está emanando dessa árvore Eu consigo identificar que magia é? Ah, acho que eu sei que magia que é Essa árvore tá morta, por acaso? Não Não necessariamente Ui, que coisa Agora eu tenho que pedir pra vocês uma aula de que vocês não tem Qual? Nature Eu acho que é nature Eu tenho oito Pô, e a nossa Ranger, tipo secundária? Nossa, eu olhei vários, cara, desculpa Ó, o Galeos tem todos também, tá? Eu coloquei um em cada ponto Eu coloquei um 21 Eu coloquei um 21 Que foi o primeiro Deixa eu colocar o que eu descer que eu também não sei Cadê, cadê, cadê Se precisar o Galeos pode dar edge Me ajuda, Galeos? Sim, né? Deixa eu achar o lugar aqui, que eu não lembro como que chama Aquela voz abafada saindo dentro do capacete Eu acho que é Pode ser local também É local eu tenho É local eu não tenho Local eu posso tentar ajudar O mate do céu não passou, tá? Deixa eu te avisar Então rola um 20 aí, Davi Um dia vai ser o último Com conhecimento e engenharia O Galeos tem que rolar com mais dois E poderia ter o bônus da tia também Se ela tivesse Não, mas é O DC é 30, cara O DC é difícil O local é mais fácil Cara, é 30 o DC? Nature é O local é mais fácil Ah Ainda tem o time pra cacete ainda Não É, mas a gente não sabe o que é Eles não sabem Só tem um jeito de saber Ha, 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 ha Pode? Não precisa ser knowledge nature ou Ou local Ou local É, e aí Será que alguma criatura Que eu invocar Que eu invocar criaturas quatro Tem knowledge nature? Talvez Talvez Você invoca, sei lá Uma dríade aí Né, qualquer coisa assim Deixa eu dar uma olhada Aqui Dá conversar com mortos no minotauro Sei lá Que minotauro, cara No, os unicórnio Os minotauros estão Dominando E eu não peguei a resposta no final A nossa ranger aliada Que a gente contrata Ela não Ela não é da região? Beleza, vamos ver se ela sabe Beleza O que eu consigo fazer com o sumo do M4? Você chama a Merinda Daí ela examina Olha os copos de unicórnio Sendo atipilados Um pouco de nojinho Mas não muito Vamos ver se ela sabe Alguma coisa de natureza Não O local O local tem zero O local não sabe Ela não é muito bom em lendas A região Ela prefere enfiar no mato A gente pode sempre tentar abrir E ver o que tem dentro Que beleza, hein Cara, eu vou fazer duas magias então Eu tô com o dispel médico aqui Pra jogar se quiser Calma, gente A primeira Eu pego O bico de uma Nossa Não foge os nomes agora Não é o bico de uma ovelha É o bico de uma coruja Então E Uso Whisper em lore Pra isso Eu ganho Um insight Num bônus de knowledge E Na região Aqui onde estamos Eu ganho Knowledge nature Ok Legal Se a gente tivesse Num bagulho urbano Eu ganharia Knowledge local Se a gente tivesse Underground Eu ganharia Knowledge dungeon nearing Se a gente tivesse Outro lugar Que não fosse O plano material Seria em knowledge planes É bizarro Interessante Então você basicamente Entra em comunhão Com Com um local Com um ambiente E começa A respirar O conhecimento Possuído Por todas as plantas Animais Vegetação Que existe aqui Exatamente Em seguida Eu Pego Uma pequena imagem De metal Tipo uma moeda Com o busto De um ancestral Meu E faço um outro Lhama 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 Durante um minuto E chamo ele Pra me ajudar A me concentrar No que eu preciso Saber Com isso Ele me dá Um outro bônus Que não é o mesmo De Knowledge Pior de tudo Que é o mesmo Então É E vira Dá pra mim Que eu ajudo Não posso Nenhuma dessas magias Eu posso dar em você É Então a vida é triste Então Eu tô com um bônus De mais seis Pra rolar Neito Você pode usar Nem emprestável Então Não Esses daqui São personal É Mas ele não é Igual familiar Mais ou menos Eu acho que você consegue usar nele Menos que tenha Constituição nele Dividir Eu acho que você tem É por que eu usaria No emprestável Ah ele pode dar auxílio Sei lá Imprestável Não sabe de nada Ok Mudo o nome dele Pra Innocent Mudo o nome dele Que eu não tinha Mas agora eu vou ter Por causa dessas magias Então E tudo isso Pra eu rolar Caramba 25 A pena que você Deia 30 27 27 Bem Contando com o Age Tanto do Grigory Quanto do Age Da Melinda Você consegue Passar E do Galhos Eu não rolei Mas Os espíritos Que ele invocou É então você basicamente Senta aí Molha o pé na água Começa a meditar Comanda pra natureza Tira um cachingo Assim Fuma Sente um hobbit Por uns instantes E meio que vem O conhecimento Das próprias plantas Da própria água Dos animais Dos unicórnios Que você matou Vem até você E você se lembra De uma história Sobre um poderosíssimo Druida Que vivia nessa região aqui Dizem Que quando ele morreu O corpo dele Ele se transformou Numa poderosa Árvore branca E é tudo isso Que eu sei Sim E basicamente Essa árvore aí Tá com o efeito De magia Pela conta Da morte do druida Qual magia? A magia Death Ward É uma magia forte Que protege as pessoas A única maneira De você destruir Essa magia É destruir a árvore Spell Magic Não funciona Apenas Pincela o efeito Para alguns instantes Você pode destruir a árvore Cortando ela fora Que pode levar um tempo Ou destruindo ela Com as magias Disintegrate Ou Blight É o Pyre não? Não Joga Demora Alguém tem a machada Aí? Dá Olha que tu é Especialista Para espetar a árvore Lá É um carvalho Eu tenho uma pergunta Você aí está Atrapalhando a gente? Não Mas é divertido Eu vou usar Finalmente Minha skill Engenharia Para saber Quanto tempo Demoraria Para acertar Essa árvore Com o machado Cara Pelo menos Uns 2 minutos Que uma pessoa forte Usaram Tipo o Gellis Ou você É Então era Bala Eu pensei Que era Tipo Um colosso Arbóreo É que Vocês são fortes Então Se fosse Um mercador Um lenhador Com força 10 Aí Demorar Para sempre O Gellis Mais um pouco Carrega a árvore Eu pergunto Para o Falx Nós vamos Quebrar essa árvore? Por favor Eu suspiro Esse tipo De coisa Não pertence Aqui É uma árvore Uma floresta Mas eu não Discordo Eu vou lá Ajudar A cantar Uma árvore Beleza Ó O Gellis Consegue causar Mais ou menos 20 danos Por turno Na árvore Rola um ataque Um ataque Pode ser Que eu sou Uma lança Mesmo Eu vou Corregar Eu vou Corregar Com uma lança Eu vou Derrubar Na árvore Trip Beleza O Dalek Vem aqui Pra flanquear Com o Morkand Tá dando full Ataque Mordida Na árvore Beleza Ó Você consegue Causar nela Mais ou menos 10 de dano Por turno 20 de dano Por turno Também Ela tem 600 de vida Então Abre Tome Sneak Ataque Vai uns 15 turnos Não Não tome Sneak Ataque Depois de Tipo Um minuto E meio Dois minutos Batendo na árvore Tá 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 Até que ela Cai Quando a árvore cai Quase que instantaneamente Os ramos e as folhas brancas Que ela tem Murcham Desaparecem Como se fosse tipo Uma podridão muito acelerada E some Quando isso acontece A musiquinha De Lugar Encantado Desaparece E a sensação De bem estar Que esse local Proporcionava às pessoas Some também Só fica o cheiro De carniça De animais mortos E sangue Muito cheiro Muito forte de sangue E O barulho do rio E do secreto O barulho do rio O barulho do rio O barulho do rio O barulho do rio Ele comenta com o Gellius Não sei se isso foi Algo bom para o povo De Chelliax Ele comenta com alguma Na árvore Mas Dois de outros Enquanto vocês Estão aí Tipo Cortando a árvore Talek Você percebe Que tem algumas coisas No meio da árvore Que acabou de cair Tipo o que? Lute Uma roupa verde Feita de folhas E uns óculos Estranhos Eu identifico É um Druid's Vest É um Dirty Druid's Vest Um Dirty Druid's Vest Menta suja E Googles of the Elvenkind É que você pode esconder com os óculos Bacana Eu nem sabia que tinha um óculos Eu nem sabia que tinha problema de visão E eu busquei aqui uma imagem para ver se tem uma imagem oficial É um lance bem estampanque essa porra Nada mal para um Druid's Vest Dirty 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 Druid's Vest Talvez pro andruid's Vest Se eu se me engano É o que dá mais Wild Shape Não é? É Eu achei que fosse melhor Beleza Vocês precisam de quanto tipo de unicórnio? Oi? Vocês precisam de quanto tipo de unicórnio? Quatro né? Quatro Quatro Cada unicórnio de reserva vale mil GP Uau 100% ou? 100% Pô vocês destruíram a fonte de unicórnio hein? E até mais deles aqui Fiquei que podia virar um puto do empreendimento hein? Verdade acho que sacanagem Mas Morcante respira fundo Tá tudo normal agora Bem melhor assim É Mas eu penso assim Cara de dois em dois anos a gente vinha aqui E era tipo seis mil de graça todo ano Pra mim parece muito trabalho Nós somos aventureiros É o que a gente faz cara A gente trabalha Nós não somos aventureiros Aonde você tirou que nós somos aventureiros? Nós somos aventureiros Porque a gente tem essa concepção Nós estamos seguindo uma via não ortodoxa Mas nosso ramo de negócio é aventura Cara, nós não somos aventureiros Nós somos agentes de Keliak Não, aventureiros são agentes de Elmster Mesma coisa E de certa forma eu discordo de você E de certa forma eu discordo de você E eu de certa forma eu discordo de você Se nós somos aventureiros Nós somos tipo coisas novas Não ficar nesse lugar velho Espedendo a mofo Não, nisso eu concordo É um argumento que eu acho válido Verdade Eu só tô aqui pelo contrato Agora voltando a Time Game Eu pergunto Eu pouco sei sobre os caminhos místicos Mas o que falta para o atual Acho que falta um coração de Arconte É Uhum E vocês sabem que a mulher Da Grants Reclanation Que está tentando encontrar O portal para o inferno Tem um Alcon que acompanha Ai ai É igual tirar doce de criança Depois de todas as batalhas com homens que riem na floresta Ou unicórnio Uma batalha com Gente humana com armas em mãos Parece um Ainda não Cara A gente ainda não achou a tia Uma ninfa druida É Uhum Murcante olha distante E pensa um dia Eu atrei um homem no dia E com Murcante olhando para o horizonte Paramos por aqui Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje Agradecer aqui Ao Anthrax Ao August Telus Commander Huchi Escratico Longboard Escratico Lattery Skateboard O Firelink Que é o Olimpo Que joga com a gente para o landscape Ao Gominho Show Ao Lord Azzelin Hex Ao Pabulo AHS Paulo Paulo Falei Paulo Falei Paulo Falei Paulo Falei Paulo Vittar Na minha cabeça foi Paulo Foi longe demais A Spofoky E Automatic Que está aqui também Muito obrigado pessoal Amanhã tem Planescape E tem vários jogos todos os dias da semana Não vou dizer todos Senão fica aqui até meia-noite Então por enquanto é isso Muito obrigado E falou aí Falou Paulo Valeu Falou gente Boa mais mundo Boa mais mundo